Olá, bom dia pra você que a partir de agora começa a assistir a Jovem Pan, a rádio que virou TV. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, seja sempre bem-vindo. Lembrando que além do áudio, a Jovem Pan pode ser assistida pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Você pode gravar o seu vídeo e comentar as notícias do dia. Anote o nosso WhatsApp 931 17 0620, 931 17 0620. E se inscreva nos nossos canais. Jovem Pan News, muito frio no centro-sul do país. Nesse momento aqui na Avenida Paulista, 8 graus. Seguimos com mais notícias, mais destaques, dessa segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Donald Trump diz que centros de detenção de imigrantes serão abertos à imprensa. O presidente americano quer que os jornalistas vejam a situação dos locais que se tornaram alvos de críticas nos últimos dias. No sábado, os jornais The New York Times e The El Paso Times relataram que crianças estavam doentes e trancadas em celas dentro de uma estação no Texas. Trump classificou o conteúdo de engano. Ike Batista faz palestra a empreendedores em Florianópolis e rebate acusações. O empresário que foi condenado a 30 anos de prisão, acusado de pagar propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recorre da sentença em liberdade. No sábado, Ike estreou como palestrante no evento Empreende Brasil e apresentou a versão sobre o caso. Ele ainda minimizou os problemas financeiros e falou sobre os planos para o futuro, como investimentos em nanotecnologia. PCC é suspeito por roubo seguido de morte em um banco no Paraguai. Um grupo de 30 homens fortemente armados atacou neste domingo uma agência em Liberacion, cidade localizada a 200 quilômetros ao norte de Assunção. Autoridades paraguaias acreditam que pelas características da ação, os ladrões pertençam à facção criminosa brasileira. Um jovem de 18 anos morreu ao ser atingido pela explosão de uma bomba quando passava pelo local do ataque. O plano de saúde começa a oferecer consulta médica virtual. O atendimento por teleconferência, ainda em processo de regulamentação no país, terá início nesta segunda-feira aos clientes da Amil, maior operadora do país. As consultas online têm como foco pacientes com queixas de baixa complexidade como gripe, diarreia, náusea, cólica menstrual, dores de cabeça e costas. O serviço virtual será prestado por um grupo de 15 médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, já treinados nesse tipo de atendimento. Embaixador britânico nos Estados Unidos será investigado após vazamento de telegramas diplomáticos sobre Donald Trump. Quem da Rock teria enviado mensagens ao chanceler Jeremy Hunt, classificando o presidente americano como inepto e disfuncional. Os telegramas foram publicados neste domingo pelo jornal The Mail on Sunday e teriam sido trocados em 2017. Em comunicado divulgado à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores britânico diz que será aberta uma investigação oficial sobre os vazamentos. Falta de manutenção tira nove aviões da FUNAI de circulação. Os problemas como corrosão, pintura desgastada e sucateamento de equipamentos foram apontados em um relatório interno do órgão e divulgado pelo Estado de São Paulo. As aeronaves que deveriam ser utilizadas para garantir o atendimento médico à população indígena estão paradas no aeroporto internacional de Brasília. O presidente da FUNAI, Fernando Melo, diz que será aberta uma sindicância para apurar os responsáveis pelo abandono da frota. O gasto com policiais militares e bombeiros aposentados já supera o de ativos em 14 estados brasileiros. Segundo o levantamento do jornal O Globo, a unidade federativa com maior despesa com esses servidores é o Rio Grande do Sul, que consome 71% da FUNAI. Em seguida, está o São Paulo com 59% e Rio de Janeiro com 54%. Na última quinta-feira, a Câmara aprovou o texto base da reforma da Previdência sem as categorias, aumentando a preocupação dos governadores. O Ministério da Economia prepara pacote de medidas para apresentar após a votação da reforma da Previdência. De acordo com o Valor, a equipe do ministro Paulo Guedes vai anunciar a segunda fase da agenda para reduzir a dívida pública e estimular a atividade econômica. As iniciativas vão desde a reforma tributária, que vai unificar os impostos, a melhora das garantias de crédito para fomentar a economia. Outro ponto que deve ser apresentado em breve é o plano de desestatizações, que pode compreender diversas companhias e gerar até 100 bilhões de reais ao governo. Sete horas, cinco minutos, sete e cinco. A previsão do tempo para todo o Brasil com Heloísa Pereira, com som e com imagem. Olá, Heloísa. Olá, Tiago e a todos que acompanham a Jovem Pan. A semana passada terminou com muita chuva por causa da passagem de uma frente fria. Atrás dela veio uma massa de ar polar fria e seca que derrubou as temperaturas. Neste início de semana, essa massa de ar ainda predomina em toda a região sudeste do Brasil, garantindo tempo firme, mas ainda com temperaturas mais baixas. O friozinho perde intensidade com relação ao fim de semana nos próximos dias, mas mesmo assim, a partir de agora, a tendência é de temperaturas mais amenas, bem mais típicas da estação de inverno. Durante a tarde desta segunda-feira, a máxima fica em torno de 17 até 20 graus entre a capital paulista e a região metropolitana. Nas cidades de Campinas, Piracicaba e também na região de Valinhos, a temperatura fica em torno de 20 graus durante a tarde. Para a terça-feira, começaremos o dia ainda com muito frio, mínima de 10 graus apenas na capital paulista. À tarde, a temperatura fica em torno de 21 graus. No decorrer desta semana, não há expectativa de chuva significativa sobre o estado de São Paulo. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Sete horas, sete minutos, sete e sete. O estado de São Paulo quer cobrar alunos por vandalismo em escolas. Em áudio e vídeo, Marcelo Matos. Município e Estado de São Paulo discutem leis para responsabilizar alunos por vandalismo e agressões a professores. No Legislativo paulistano, o vereador Gilberto Nascimento Júnior garante respeitar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, mas propõe uma visão educacional que passa pelo ressarcimento dos prejuízos financeiros. Então chamar esses meninos para realmente participarem dessas oficinas. Olha, vamos consertar a carteira sim. Ah, vai ter o custo da carteira? Chama seus pais. Vamos responsabilizá-los também a isso. Ah, vamos ter que pintar a parede, então vamos pegar num sábado aqui, fazer esse trabalho de pintar a parede. E claro, a gente também colocou esse gatilho na questão social para que as escolas tenham o direito e, na verdade, tenham a obrigação de, em não comparecendo o aluno, em não comparecendo o pai para essas medidas de recuperação do patrimônio ou até desses traumas aí das professoras, que eles possam, que eles tenham a obrigação de falar com a assistência social para suspensão dos programas sociais que aquelas famílias participam. Em âmbito estadual, o governador de São Paulo, João Dória, também defende uma legislação nesse sentido. Aluno que depredar escola pública, ele vai ter que pagar pela depredação. Não importa qual seja a sua condição socioeconômica, onde ele viva, qual a escola. Depredou, vai pagar. E se ele não pagar, ele será penalizado judicialmente. Nós, com isso, também vamos fazer um chamamento aos pais desses alunos, para que, de maneira responsável, eduquem os seus filhos e comandem as suas famílias para formar uma nova geração de estudantes, de brasileiros que trabalhem e respeitem as pessoas e o patrimônio público. Não respeitou, será penalizado. E a pena começa com o pagamento, o ressarcimento integral de qualquer objeto em sala de aula ou na escola que venha a ser destruído. E também os custos advindos de qualquer agressão física a professores ou gestores das escolas públicas do estado de São Paulo. O governador Gilberto Nascimento Filho sustenta que dados do Sindicato Estadual dos Professores apontam que 52% dos profissionais alegam que já foram agredidos no ambiente escolar. Atenção, o sinal verde da Jovem Pan, nesse momento, pelo sistema Anchete Migrantes, trânsito normal, operação 5x5 em vigor, com as pistas sul da Anchete da Migrantes abertas para a descida e as pistas norte das duas rodovias abertas para a subida da serra. Lembrando, amanhã é feriado aqui em São Paulo. E teve um tombamento de uma carreta no acesso do Rodoanel, sentido Perus, para a rodovia dos Bandeirantes. Sete e dez. Repita. Sete e dez. O Senado decide amanhã se preso deve pagar por despesas na cadeia. Direto para Brasília, Levi Guimarães. O Senado analisa um projeto que obriga o preso a devolver para o estado o dinheiro gasto com ele enquanto esteve encarcerado. A lei atual já prevê o ressarcimento, mas a proposta busca tornar a regra mais clara. O texto prevê maneiras diferentes de acordo com a condição financeira do detento. Quem tem condições financeiras de pagar vai ter que fazer isso imediatamente, como afirma a relatora, senadora Soraya Tronic, do PSL. O presidiário que tem condições financeiras que pague de pronto. Cada unidade prisional tem que saber o valor da sua diária, tal qual um hotel. Mas nós brasileiros não vamos pagar esse hotel. Esse hotel custa dez vezes mais do que uma criança na escola. A parte polêmica do projeto está nas regras para o preso que não possui condições de ressarcir o estado. Segundo a proposta, se o presídio não tiver condições de oferecer um trabalho ao presidiário, ele não precisa pagar. Caso contrário, parte do valor do salário do preso é revertido no pagamento, como diz a relatora. E quando há a possibilidade, esse presidiário vai arcar com até um quarto do seu salário para ressarcir as despesas que ele causou ao presídio. Outro ponto do projeto é que caso um preso sem condições de arcar com esses custos melhore sua condição de vida depois que sair da prisão, ele também vai ter que destinar um quarto do salário para o estado. A questão gera fortes divergências no plenário e foi questionada pela senadora Simone Tebet, do MDB. Poderíamos estar discriminando essa pessoa ainda mais, que já sai na testa com carimbo de ex-presidiário, que precisa sustentar sua família, precisa encontrar um trabalho. E às vezes tirar 25% do seu salário, ainda que sejam dois, três salários mínimos, para ressarcir o estado, nós não podemos esquecer que nós estamos tirando um dinheiro que vai para a família. A regra também foi criticada pelo líder do PT, o senador Humberto Costa. O objetivo principal é ampliar o encarceramento no país, é endurecer as leis, é fazer com que o aprisionamento seja ao mesmo tempo um castigo que se perpetua. O projeto seria votado na semana passada, mas com as divergências entre os partidos foi retirado de pauta. Caso haja acordo, algumas mudanças podem ser feitas ao texto e a proposta votada nesta terça-feira. De Brasília, Levi Guimarães. 7 e 13. Repita. 7 e 13. Otimistas, o governo e o presidente da Câmara esperam a aprovação da reforma com uma boa margem no plenário ainda nesta semana. Continuamos em Brasília. Agora, o repórter Antônio Maldonado. A reforma da Previdência começa a ser discutida pelo plenário da Câmara nesta semana. O texto precisa passar por dois turnos de votação e contar com o apoio de pelo menos 308 deputados. Em cada um deles, para ser encaminhado ao Senado. A expectativa do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, é que a PEC comece a ser votada nesta terça-feira. Ele recebeu diversos líderes partidários e representantes do governo na residência oficial ao longo do final de semana para tratar justamente da tramitação da proposta. Em uma demonstração de que tudo está sendo feito em comum acordo, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, chegou para o encontro falando ao telefone com o relator do texto, o deputado Samuel Moreira. Após a reunião, Maia evitou fazer uma projeção de um possível placar para a votação da reforma, mas disse que espera a aprovação da PEC com uma boa margem. Nós temos que ter a tese que o importante é ganhar. Então nós vamos ganhar com uma boa margem para uma matéria que até um ano atrás era muito difícil você chegar nesse momento com uma perspectiva de vitória. Então eu acho que esse ambiente que é o mais importante, que é um ambiente de compreensão do parlamento. E se o parlamento hoje compreende a importância da matéria, é porque a sociedade compreende, porque o parlamento é o reflexo do que a sociedade pensa. Se a proposta for aprovada com uma margem considerável de votos em primeiro turno, os deputados podem tentar aprovar um requerimento de quebra de interstício. A ideia é dispensar o prazo de cinco sessões que o regimento prevê entre a primeira e a segunda votação de uma PEC e assim possibilitar que ela seja aprovada em dois turnos já nesta semana. O fato é que o Palácio do Planalto, como mostra o novo responsável pela articulação com o Congresso, o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, está confiante de que a reforma será aprovada logo e com a potência fiscal que a área econômica esperava. Estamos confiantes muito. O presidente Bolsonaro sabia que eu vim aqui. A ideia é construir soluções para a votação. Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde acompanhou a final da Copa América neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que o placar da votação da Previdência seria positivo, tal como o da partida da Seleção Brasileira. Antes de iniciar a votação da reforma da Previdência no plenário, a Câmara precisa realizar pelo menos duas sessões, o que deve acontecer na noite desta segunda e na manhã de terça. A partir daí, a ideia é realizar sessões na tarde e noite de terça, nos três períodos de quarta e ao longo da manhã e tarde de quinta-feira. O presidente da Câmara já convocou trabalhos para todos esses dias e os parlamentares que não comparecerem tomarão falta e terão ponto cortado. Tudo para tentar agilizar o processo ao máximo e cumprir o cronograma estabelecido, ainda quando a reforma chegou ao Congresso de aprovar a PEC na Câmara e enviar para o Senado antes do recesso, que começa na semana que vem. De Brasília, Antônio Maldonado. Sete horas e dezesseis minutos, destaque internacional, o governo dos Estados Unidos volta a ameaçar o Irã com sanções. Em áudio e vídeo, Nani Cox. A partir deste domingo, a nação iraniana aumentou o enriquecimento de urânio a cinco por cento, nível quase um e meio por cento maior do que o permitido no pacto estabelecido em 2015. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ameaçou impor sanções mais severas contra o Irã depois que o país anunciou mais uma violação de acordo nuclear. A partir deste domingo, a nação iraniana aumentou o enriquecimento de urânio a cinco por cento, nível quase um e meio por cento maior do que o permitido no pacto estabelecido em 2015. Teherã ainda ameaçou rever a cada dois meses o rompimento com outros termos do tratado. De acordo com o governo, o urânio enriquecido será usado para atividades pacíficas. Desde que os Estados Unidos se retiraram do acordo nuclear, as tensões entre Teherã e Washington só crescem. Sob a alegação de que o Irã financiava o terrorismo, Donald Trump impôs sanções econômicas contra o país, inclusive convencendo outras nações a deixar de comprar o petróleo iraniano. O líder Hassan Rouhani pressionou os países que integram o acordo nuclear para que ajudassem a retirar as barreiras norte-americanas. Sem sucesso, Rouhani anunciou a quebra dos termos do pacto nuclear. Neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um apelo aos países que integram o acordo para que atuem contra o enriquecimento de urânio. O enriquecimento de urânio é feito por uma única razão, para criar uma bomba atômica. Os líderes do P5 mais um prometeram e se comprometeram a impor sanções no minuto que o Irã fizesse isso. Ele acabou de fazer. Cadê vocês? O Reino Unido e a Alemanha, que fazem parte do acordo, pediram que Hassan Rouhani voltasse atrás da decisão. Neste final de semana, o presidente francês, Emmanuel Macron, também expressou preocupação com o enfraquecimento do acordo e com as consequências das violações. Sete horas, dezoito minutos. Repita. Sete, dezoito. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, um programa de notícias e discussão sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais acontecimentos da política e da economia com o Carlos Andreasa, lá no Rio de Janeiro, e Alexandre Borges. A gente se reúne de segunda a sexta, às 17 horas, ao vivo para toda a rede Jovem Pan News e imagens do nosso canal no YouTube. Ah, não esqueça de se inscrever, hein? A British Airways anunciou nesta segunda-feira que recebeu uma multa de 183 milhões de libras, aproximadamente 876 milhões de reais, do órgão britânico de proteção de dados pessoais, após o roubo, no ano passado, de dados de centenas de milhares de clientes da companhia aérea, uma das maiores do mundo. Segundo o presidente da empresa, Alex Cruz, ele afirma que a companhia está surpresa e decepcionada com as conclusões iniciais. Nesse comunicado feito hoje, a British responde rapidamente ao ato criminoso de roubar dados de clientes. E ele afirma que não foi encontrada nenhuma evidência de atividade fraudulenta nas contas afetadas pelo roubo, acrescentou. E isso pode causar uma queda de ações da companhia nas bolsas em todo o mundo, depois da constatação do roubo de dados de passageiros. A empresa reage, mas a informação é de que os dados foram vazados, segundo as últimas informações. Destacando a movimentação aqui por São Paulo, o transporte público e também pelas ruas e avenidas, é bom lembrar que hoje e amanhã não tem rodízio de veículos, trânsito seguindo normalmente pelo sistema Anchete Migrantes. E uma informação, teve um acidente envolvendo quatro carros no viaduto Engenheiro Alberto Badra, no sentido da marginal do Rio Tietê e aí, mesmo com a movimentação mais baixa, o motorista enfrenta problemas pelo menos desde a saída da Avenida Aricanduva. Em relação ao rodízio, por causa do feriado da Revolução de 32, o rodízio está suspenso hoje e amanhã, inclusive para os caminhões. As zonas máximas de restrição de circulação e de fretamento, no entanto, estão vigorando normalmente, de acordo com as informações passadas pela CETE. Sete horas, vinte e um minutos, sete e vinte e um. Jovem Pan, pela reforma da Previdência. Na Jovem Pan, a opinião do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Todos os países, em especial os países de primeiro mundo, a cada 30, 20, 30 anos, fazem uma modernização da Previdência. A Previdência do Brasil tem que ser modernizada, em especial para acabar com os privilégios. Não é possível um milhão de pessoas aposentadas consumir 35% do dinheiro da Previdência. Tem alguma coisa errada. Então, nós temos que modernizar. O país vem envelhecendo. Então, isso também acaba tendo um desarranjo financeiro dentro da Previdência. E, automaticamente, modernizando a Previdência, o país vai acabar avançando em outras pautas importantes, como a reforma tributária e assim por diante. Então, não é uma necessidade. É uma obrigação do Brasil fazer uma reforma da Previdência que possa modernizar, dar segurança para as pessoas, mas, acima de tudo, para que o país entre nos trilhos para um projeto mais moderno, atraindo investimento do mundo todo para gerar emprego. Não tem ganho social maior do que a geração de emprego. E, se nós não criarmos esse ambiente para o investidor, possivelmente, o país vai continuar tendo uma economia que vai rastejar. É necessário a sociedade ter um encontro com a verdade. E a verdade é fazer as reformas. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Você ouvinte, você internauta, você pode mandar o seu vídeo falando sobre a reforma da Previdência. Note o nosso WhatsApp 974651630. Meu nome é Bruno, eu sou de Santo André, aqui do ABC Paulista. Bom, infelizmente, o Brasil envelheceu antes de enriquecer. Muitos chamam a reforma de Previdência, de remédio amargo, mas eu nem imagino como é que vai ser a quimioterapia num futuro muito próximo. Então, eu sou a favor da reforma. Meu nome é Manuel Teodósio, falo aqui de Itacoaxetuba. A reforma da Previdência, ela tem que sair. Independente de partido político, de ideologia, tem que sair a reforma. A oposição está aí para atrapalhar o sistema. A oposição está aí para tentar bagunçar tudo. Mas nós brasileiros não deixaremos isso acontecer. Estamos juntos, um Brasil melhor e bom para todos. Para todos. É isso aí. Grande abraço. Olá, amigos da Jovem Pan, eu sou o Robson Rabelo e sou totalmente a favor da reforma da Previdência. Não vamos deixar o nosso país virar uma Grécia e terminar igual a uma Venezuela. Quem manda aqui são os nós. Parabéns, Jovem Pan, pela essa excelente campanha que vocês estão fazendo. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Sete horas, vinte e quatro minutos. Repita. Sete vinte e quatro. No Jornal da Manhã, em destaque a Fórmula 1 com Alex Rufo. O GP da Altra, realizado em Spielberg na semana passada, foi um divisor de águas na temporada 2019 da Fórmula 1. Não pela classificação do campeonato ou pela mudança na liderança da tabela, que está muito longe de acontecer. Mas simplesmente pela interrupção da sequência das oito vitórias da Mercedes nas oito provas disputadas na temporada, até que os carros chegassem no circuito da Red Bull. Se por um lado a vitória de Max Verstappen trouxe um tempero diferente para a Fórmula 1, por outro deixou uma questão no ar. Esse momento foi um ponto literalmente fora da curva, com Hamilton fora do pódio pela primeira vez no ano? Será que a Honda encontrou caminho junto com a equipe Red Bull e que as modificações aerodinâmicas da Ferrari surtiram efeito para que Vettel e Leclerc consigam algum fôlego para brigar pelo campeonato? Ainda é muito cedo para a gente ter essa resposta. Mas de qualquer forma, fica aí a grande dúvida. O que houve com a equipe Mercedes na Áustria? Um dos calcanhares de Aquiles da Mercedes no circuito de Spielberg foi a alta temperatura na pista e os problemas de arrefacimento dos motores da equipe alemã. Tanto Hamilton como Bottas foram aconselhados a não pisar em fundo para evitarem bolhas nos pneus, aquecimento dos motores e também para economizar em combustível. Então ambos precisaram aliviar o pé direito e brigarem não pela vitória, mas por pontos, até porque a Mercedes já previa uma corrida fora das características favoráveis ao projeto vitorioso do F1 W10. Quando se privilegia o sistema de resfriamento do motor, naturalmente se prejudica o projeto aerodinâmico. E a equipe Mercedes preferiu priorizar downforce menor a raça aerodinâmico e perder o melhor da sua performance como aconteceu na Áustria, onde mais uma vez as altas temperaturas não foram nada usuais. Além disso, a equipe alemã tem o melhor carro, o melhor chassi e melhores resultados mesmo não tendo um motor tão forte como o da Ferrari. A Mercedes preferiu então sacrificar o seu projeto ideal para temperaturas de até 40 graus por entender que temperatura de 52 graus na Áustria seria excepcional e fora do padrão das outras 20 provas da temporada. Então o Hamilton fora do pódio pode ser considerado um ponto fora da curva, tanto quanto as altas temperaturas no circuito de Spielberg. Conclusão, a equipe Ferrari pode tirar o seu cavalino da chuva e a Red Bull segurar o seu touro indomável porque a flecha de prata promete ser muito certeira e no alvo para mais uma conquista nessa temporada e bem antes da última prova do ano. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. O percentual de empresas que abriram vagas no mês de maio ficou em 13%, voltando a figurar abaixo das que demitiram e apontaram um índice de 18%, registrando um cenário de pior após meses de estabilidade. O levantamento do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo mostrou o reflexo. O presidente do Simp, Josep Cury, destaca que apesar do resultado, os industriais permanecem confiando no país. Um outro cenário que também merece reflexão é que 64% das empresas acreditam que a crise será longa, ela não será curta. Além disso, nós temos a preocupação de que 78% das empresas que estavam otimistas, nesse momento apenas 38% está otimista. Mas nós acreditamos no Brasil. Os empresários acreditam que um dos principais pilares para a retomada do crescimento robusto é a aprovação urgente da reforma da Previdência. Agora, 7h28. Repita. 7h28. Olá, bom dia para você que acompanha a Jovem Pan, a Jovem Pan é a rádio que virou TV, com som e com imagem, YouTube, Facebook ou pelo streaming do nosso site. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua audiência, uma boa semana a todos. Temperatura aqui na Avenida Paulista, 8 graus. Aliás, temperaturas baixas em todo o centro-sul do Brasil. E nos destaques do dia, a Seleção conquista a Copa América. E o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de premiação. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. 7h29. Repita. 7h29. Olha o Gabriel, que bolando, dando a mapa, que enfia para o Gabriel. Gabriel, que colheu aqui na ponta, tem contínio, pedindo. Gabriel dominou, que não estou... Checa a semaninha, vai marcar, bateu o gol! 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 Vem o Brasil, a turma recorde, eu lá por aqui, Firmino, vai marcar, bateu! Cabo de ar, o soltou! Cabo de ar, o soltou! São César, mais um título da Seleção Brasileira, direto para as manchetes do Jornal da Manhã. Brasil vence o Peru por 3 a 1 no Maracanã e conquista a Copa América pela nona vez na história. Jair Bolsonaro leva a comitiva de ministros ao estádio, entra em campo para entregar medalhas e recebe um misto de vaias e aplausos da torcida. Bom dia, Josias de Souza! Bom dia, Tiago! Todos felizes, o Brasil ganhou a Copa América. O presidente não fez o que planejava inicialmente. Ele disse que faria um teste de popularidade descendo ao gramado no intervalo do jogo. Daqui a pouco o Josias complementa a informação falando sobre o título do Brasil na Copa América e a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de premiação. Seguimos com as nossas manchetes ainda falando sobre a final da Copa América. Em peso no Maracanã, ministros e aliados dizem que próxima vitória do Brasil será aprovar a reforma da Previdência na Câmara. O plenário da Câmara deve começar a discutir a proposta amanhã e pode votá-la já na quarta-feira. É bom lembrar, não é, Josias, que a reforma da Previdência precisa ser aprovada agora em dois turnos na Câmara e aí o que se espera é que os parlamentares saiam em recesso. É verdade. E o plano das autoridades, seja no Congresso, seja no governo, é de aprovar isto antes das férias. Não é fácil, mas o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia e também o ministro Onix Lorenzoni, que embora tenha perdido a coordenação do governo, continua nesta operação da Previdência. O governo considerou que seria melhor deixar o Onix nessa operação. Os dois lados, Câmara e Palácio do Planalto, estimam que vão conseguir votar os dois turnos ainda antes das férias. E o otimismo é tão grande que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, perdão, já começa a preparar o dia seguinte uma série de anúncios que visam estimular a economia e estão programando esses anúncios para depois da aprovação da Câmara, o início dos anúncios, antes mesmo da votação no Senado. Ministro-Chefe da Casa Civil estima que o governo já tem pelo menos 330 votos para aprovar a reforma. O Onix Lorenzoni acredita que a Câmara não vai promover muitas mudanças no texto e que a economia deve ficar em torno de 980 bilhões de reais em dez anos. O cálculo do Onix Lorenzoni, que o governo já dispõe, ou a reforma já dispõe de 330 votos, coincide com o cálculo das principais lideranças da Câmara. Agora é a hora da onça beber água, nós vamos ver se esses números coincidem ou não, se eles estão batendo, se os votos vão aparecer em plenário. O otimismo é muito grande e também da parte do presidente da Câmara, que previu um resultado exuberante, um resultado muito favorável. Isso tudo agora, as palavras serão testadas no placar eletrônico da Câmara. Vamos ver se tem mesmo os votos ou não. A estimativa é de que tenha. O ministro da Justiça Sérgio Moro reage a novos vazamentos do site de Intercept e afirma que imparcialidade é decidir com base nas provas. Mensagens reveladas neste fim de semana indicam que o ex-magistrado e procuradores da Lava Jato atuaram para expor dados sigilosos sobre a Venezuela. Saíram novos dados na edição da revista Veja e também na edição do domingo do jornal Folha de São Paulo. Os dois veículos de comunicação atuaram em conjunto com o site de Intercept, que obteve esse material. Ambos, Veja e Folha, afirmam que não encontraram indícios de manipulação dos dados e o Sérgio Moro manteve a sua linha. Ele não desmente cabalmente as mensagens, mas afirma que elas podem ter sido objeto de manipulação. Com isso, o juiz tenta evitar que o material seja utilizado para anular sentenças da Lava Jato. Agora, do ponto de vista político, Sérgio Moro está sendo, sim, prejudicado por essas mensagens. Hoje, a imagem do ministro, do ponto de vista técnico, é inferior à imagem que ele tinha quando chegou ao governo de Jair Bolsonaro. Acusados de matar a vereadora Marielle Franco são transferidos para a prisão federal em Rondônia. Essa é a segunda transferência dos militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que estavam em penitenciária em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Procura por portabilidade de plano de saúde dispara após nova regra que permite a troca de operadora sem período de carência. A média de protocolo saltou de 64 em maio para 1002 nos primeiros dias de julho. Autoridades do Chile investigam o caso de brasileira encontrada morta dentro do quarto de hotel em Santiago. Segundo a família, a tradutora Giovanna Elias Bardi, de 35 anos, viajava sozinha a passeio e não respondia as mensagens desde quinta-feira da semana passada. Oposição e governo do ditador Nicolás Maduro retomam diálogo nessa semana em Barbados. O alto proclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, irá se reunir com delegados chavistas para negociar a convocação de novas eleições no país. Conservador vence eleições na Grécia e tira a esquerda do poder depois de quatro anos. O partido Nova Democracia de Direita alcançou maioria absoluta no parlamento usando um discurso focado na criação de empregos e na mão firme contra o crime. Corpo do cantor e compositor João Gilberto será velado em cerimônia aberta ao público a partir das nove horas da manhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O pai da Bossa Nova morreu neste sábado aos oitenta e oito anos e deixa três filhos, João Marcelo, Luísa e Bebel. Sete horas, trinta e sete minutos, sete e trinta e sete. Olha, falando sobre o frio ainda aqui em São Paulo, a capital paulista registrou o dia mais frio dos últimos três anos nesse domingo com termômetros marcando seis graus e meio, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A medição foi feita às nove horas da manhã no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, onde é registrada a temperatura oficial da cidade. Desde treze de junho de dois mil e dezesseis não fazia tanto frio. Na época, a temperatura chegou a três graus e meio. É possível que essa temperatura seja ainda mais baixa por causa da medição feita ontem durante o dia, mas os dados ainda não foram disponibilizados pelo IMET. Antes, o dia mais frio de dois mil e dezenove tinha sido registrado no sábado com temperatura de sete vírgula quatro graus Celsius. No decorrer desse domingo, a temperatura subiu, chegou a dezesseis graus e voltou a cair no fim do dia sem chuva, sem previsão de chuva. Essa massa de ar frio, como nós já destacamos aqui na Jovem Pan, continua influenciando o tempo nos próximos dias, que segue seco e estável com temperaturas baixas na Grande São Paulo. Nessa segunda-feira, teremos só mais temperaturas baixas, termômetros entre seis e dezoito graus. Nesse momento, oito graus aqui no alto da Avenida Paulista. No bairro de Engenheiro Marcilac, na zona sul, extremo sul, aliás, da cidade de São Paulo, foi registrada a menor temperatura da cidade na madrugada de domingo. De acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, os termômetros marcaram uma temperatura negativa, 0,1 graus Celsius na região. Ainda na zona sul, o bairro Capela do Socorro registrou 0,5 graus na estação, que é considerada automática. E falando sobre a movimentação, as suas e avenidas aqui de São Paulo, lembrando que hoje e amanhã não tem rodízio, por causa do feriado de nove de julho, uma carreta que transportava ração animal tombou na Rodovia dos Bandeirantes, um pouco depois da saída do Rodoanel, no sentido do interior, ninguém ficou ferido, quatro faixas da rodovia foram interditadas, os funcionários da concessionária ainda estão trabalhando, espalharam, inclusive, serragem no óleo diesel que vazou da carreta para evitar que os veículos derrapem e aconteça algo mais grave com uma possibilidade de incêndio. A carga do veículo não se espalhou na pista, no entanto, o trabalho continua sendo feito, e muitos bombeiros também foram acionados para trabalhar nesta ocorrência na região da Rodovia dos Bandeirantes. E algumas outras informações sobre o trânsito e também sobre as estradas, teve um acidente na região da Avenida Engenheiro Alberto Badra. Quatro carros se envolveram nesse acidente em direção à Marginal, uma picape perdeu o controle, perdeu uma roda, e os outros carros começaram a bater e assim aconteceu esse engavetamento nessa região do viaduto Alberto Badra. Sete horas e quarenta minutos. Repita. Sete e quarenta. Direto para Brasília com Luciana Verdolim. Olha, ainda em clima de comemoração pelo anúncio do Acordo de Livre Comércio aqui do Mercosul com a União Europeia, os presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles voltam a se reunir na semana que vem, lá em Santa Fé, na Argentina. O objetivo será começar a discutir detalhes do acordo comercial. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, será preciso, por exemplo, definir como serão divididas as cotas que serão destinadas ao Mercosul. Nós precisamos conversar com os outros três sócios, para ver se queremos que haja um interesse comum, né, que não haja um que queira uma coisa, outro que queira outra, acho que até chegar a um entendimento comum do que é melhor para o bloco. O presidente Jair Bolsonaro, ele disse que durante reunião do G20 dos 20 países mais ricos do mundo, ele iniciou conversas para que o Brasil feche um acordo de livre comércio também com os japoneses. O presidente voltou a demonstrar preocupação com a situação da Venezuela e disse que convidou, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para vir aqui à região discutir a questão com os países vizinhos. Então, talvez ele venha aqui à América do Sul, a gente vai reunir os presidentes aí de Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Colômbia, porque realmente, pelo que eu sinto, né, temos um problema chamado Venezuela e queremos que essa questão seja solucionada e não apareçam outros aqui na América do Sul. Mesmo afirmando que não é objetivo dele interferir em assuntos internos dos países vizinhos, o presidente Jair Bolsonaro, ele criticou o candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, que esteve na semana passada aqui no Brasil e visitou o ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba. A vice na chapa é a ex-presidente Cristina Kirchner. O presidente Bolsonaro tem afirmado que é preciso evitar a eleição dos dois para não corrermos o risco de ter uma nova Venezuela aqui na América do Sul. De Brasília, Luciana Verdolim. Essa reunião entre os presidentes do Mercosul é uma consequência natural do acordo que foi celebrado entre o bloco do Mercosul com a União Europeia. Ela serve, sobretudo, a interesses políticos do presidente Macri da Argentina, que está em pleno processo eleitoral. E, para ele, é bom que o efeito positivo da notícia do acordo se prolongue no tempo. Essa reunião é muito útil para ele. Do ponto de vista prático, é uma oportunidade que os presidentes têm para conversar sobre o assunto, mas esse assunto vai avançar mesmo nas reuniões técnicas. Agora, os técnicos dos países vão ter que se sentar e chegar a um acordo sobre os detalhes dessa unificação comercial entre Mercosul e União Europeia. E é curioso que o presidente Bolsonaro, toda vez que fala de Venezuela, ele faça um link do assunto Venezuela com Estados Unidos, dizendo que convidou Donald Trump a visitar a reunião. Este é um assunto que o Trump se meteu nele, porque também interessa a ele, do ponto de vista eleitoral, é bom para o Trump mostrar ao eleitor norte-americano que os Estados Unidos continuam importantes do ponto de vista planetário. Mas, para o interesse da região, sinceramente, o ideal é que os países da região cheguem a uma resolução em relação à Venezuela. Aqui não é fácil, porque o ditador Maduro colou na cadeira, tem o apoio dos militares corruptos da Venezuela, e não será fácil tirá-lo. Donald Trump não resolverá o problema. Os países da região é que tem que se entender. 7 e 44. Repita. 7 e 44. Uma biblioteca comunitária incentiva a leitura na maior cidade do Brasil. Em áudio e vídeo, Vitor Moraes. Parelheiros, extremo sul da capital paulista. Uma região muito carente de cultura e lazer, mas é também um lugar onde os moradores nunca perderam a esperança. Uma iniciativa transformou a vida das pessoas, não só no bairro de Colônia, mas nos bairros vizinhos também. Caminhos da Leitura é mais que a única biblioteca da região. É um horizonte de um futuro melhor para quem ajudou a criar esse espaço, como é o caso de uma das fundadoras, Sidney Achagas, de 27 anos. O acesso ao livro é um pouco difícil, principalmente para a gente estar em uma região que é uma região periférica, que não existe equipamentos voltados para o acervo literário. Nós temos aqui a biblioteca, temos o Céu Parelheiros, que são dois equipamentos, mas ainda é pouco se a gente pensar na quantidade de habitantes. Então, a gente entende que é importante por tudo que a gente vai fazendo, por acesso à informação, por a gente poder adquirir um livro, seja de qual forma. Então, a biblioteca acaba proporcionando isso, das pessoas poderem ter esse acesso e também de conhecer, não só essas obras literais, mas também conhecer os escritores. A biblioteca é mantida pelo Instituto Brasileiro de Estudos Apoio Comunitário. Até hoje, a sua prefeitura de Parelheiros nunca ajudou no projeto, só ficou mesmo nas promessas. Irmã de Sidney Achagas, Silvani Achagas, adora poesia e sempre lê para crianças e adultos. Caiu do céu a poesia na forma de uma chuvinha, pingos grossos, cheiro doce, que molhou as redondezas. Encharcou os meus cabelos, inundou a minha vida e levou a minha tristeza. No meio de tanta gente boa que frequenta essa casa, cito um poema da escritora Marta Medeiros, que me leva a conhecer um lugar pertinho dali, tão diferente e tão silencioso quanto a biblioteca. O nome do poema chama A Morte Devagar. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói seu amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece. Rafael Simões tem 26 anos e é articulador e gestor da biblioteca. Ele conta que ter um cemitério a poucos metros o fez criar um sarau do terror. Um dos nossos formadores nos questionou assim, vocês têm vergonha ou orgulho de estar no espaço cemitério? E a gente falou, não, tenho orgulho e tal. E a gente foi reescrever um projeto, dentro de um projeto, o projeto chamado Cortejo de Leitura. E dentro do projeto a gente usou o espaço para fazer um sarau do terror. Mas assim, de terror não tem nada. A gente usa esse sarau para discutir a vida e a morte por meio da literatura. Ou seja, a gente tem vários temas, a gente já teve morte nas religiões, o que é católico, espírita, evangélicos, para explicar o que é a morte na crença de cada um. Retomo o poema da escritora Marta Medeiros. Morre muita gente lentamente e essa é a morte mais ingrata e traiçoeira. Pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações. Lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. O frio intenso aqui na cidade de São Paulo pode ter causado a morte de pelo menos três moradores de rua em áudio e vídeo Vitória Abel. Pelo menos três moradores de rua podem ter morrido de frio em São Paulo no final de semana. Desde a madrugada da última sexta-feira, a capital paulista tem enfrentado temperaturas baixíssimas. Após as mortes, a prefeitura e o governo do estado decidiram intensificar as ações de acolhimento para pessoas em situação de rua. O governo de São Paulo realizou na noite deste domingo uma força-tarefa com equipes da Defesa Civil Estadual, Polícia Militar, Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Social. O major da Defesa Civil de São Paulo, Marcelo Vieira, explica que a ação ocorreu em quatro regiões da capital. No centro, Jabaquara, Bresser e na Zona Norte. Essa ação envolveu mais de 50 pessoas, mais de 20 veículos, onde nós distribuímos para as pessoas mais vulneráveis, agasalhos, cobertores, calçados, água. Na noite do último sábado, o prefeito Bruno Covas também participou de ações de acolhimento na região central da cidade. Uma ação muito forte, muito firme da prefeitura de São Paulo. E poder acompanhar isso, ver de que forma a gente consegue ampliar, aperfeiçoar esse sistema, para que a gente não tenha mais outros casos de óbito por conta do frio na cidade de São Paulo. A prefeitura de São Paulo ainda informou que, em caráter de emergência, foi disponibilizado mais alojamentos temporários neste final de semana, em regiões estratégicas da capital, como os bairros da Casa Verde e da Lapa. A população de São Paulo também pode ajudar pessoas em situação de rua, solicitando uma abordagem social por meio da central 156, que funciona 24 horas por dia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai fazer uma perícia no Parque de Diversões Play Kid, na Praça dos Três Poderes, de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde um cabo de aço se rompeu em um dos brinquedos na noite do último sábado, deixando pessoas feridas. O colapso na estrutura ocorreu perto da base do brinquedo, fazendo com que as cadeiras despencassem. Como estava a uma altura menor, o acidente não foi mais grave. Uma jovem que não teve a identidade divulgada pela polícia foi internada, e segundo os parentes, ela sofreu múltiplas fraturas no nariz e precisará ser operada. O SAMU foi acionado e os feridos foram levados ao posto de atendimento médico de São João de Meriti. Os outros feridos fizeram exames de raio-x, consulta com ortopedistas e foram liberados. Frequentadores do parque disseram que na semana passada o brinquedo estava fechado para o público. Por enquanto, o parque não se manifestou, a Prefeitura de São João de Meriti também foi procurada, mas também não se manifestou se pode tomar alguma providência contra esse parque nessa região do Rio de Janeiro. Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan. Sete horas e cinquenta e um minutos. Repita. Sete e cinquenta e um. Após decisão da Justiça, leilão de ativos da Avianca Brasil pode não acontecer nesta semana. Depois de enfrentar vários questionamentos, o certame foi liberado em maio e está marcado para quarta-feira em São Paulo. Na semana passada, no entanto, a ANAC conseguiu autorização para redistribuir os slots, que são as licenças para pousos e decolagens em aeroportos. Na prática, a decisão do desembargador Ricardo Negrão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, coloca em xeque a realização do leilão. Isso porque, pela lei, os slots pertencem à Agência Nacional de Aviação Civil, que decide se concede as autorizações e as companhias. Em junho, a ANAC sinalizou a intenção de remanejar as licenças e tirar os slots da Avianca Brasil, alegando que a empresa está sem voar desde 24 de maio. Caso isso aconteça, a companhia perderia o direito de operar e teria pouco a oferecer no leilão de quarta-feira. Para o diretor da Associação de Consumidores, Proteste, Henrique Leã, quem mais pode perder com o impasse são os passageiros. Uma vez não seguindo as próprias regras do país, o Brasil se descredibiliza a receber novos investimentos e outras companhias aéreas, porque ninguém vai querer operar num mercado sem estabilidade e segurança jurídica. O diretor da Proteste, Henrique Leã, diz que a principal disputa é pelos horários de pouso e decolagem da Avianca Brasil, em Congonhas, em São Paulo. O ex-secretário nacional do Consumidor, Arthur Rolo, teme uma concentração ainda maior no setor aéreo brasileiro. Foi só a Avianca deixar de operar os seus voos para as concorrentes aumentarem os seus bilhetes em 30%. Então, em relação ao leilão dos ativos da Avianca, o melhor para o consumidor brasileiro seria que aumentasse a concorrência. Segundo o advogado Arthur Rolo, só a entrada de empresas estrangeiras no mercado vai ampliar a disputa no setor e reduzir o preço dos bilhetes. Pelo plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, a companhia será fatiada em sete unidades produtivas isoladas. Esses pacotes que incluem as licenças de operação nos terminais e os funcionários é que devem ir a leilão na quarta-feira. A Gol e a Latam já haviam se comprometido a oferecer 70 milhões de dólares, cada uma, para levar ao menos duas dessas UPIs. Sete horas e cinquenta e quatro minutos. Repita. Sete e cinquenta e quatro. Os parlamentares franceses chamam o acordo da União Europeia com o Mercosul de estúpido. A informação da repórter Nani Cox. A direita francesa criticou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e o classificou de economicamente estúpido e ecologicamente perverso. Em uma carta, cinquenta e três parlamentares republicanos reclamaram principalmente da questão ambiental e a concorrência com os produtores franceses. O grupo teceu críticas ao presidente da República da França, dizendo que ele tem preferência pela ecologia burocrática. Para eles, ao aceitar o tratado, Emmanuel Macron contribui com uma agricultura responsável por 80% do desmatamento da Amazônia. Os republicanos condenaram o uso dos produtos fitossanitários por parte da América do Sul. Segundo eles, dois terços do que é usado neste continente é proibido na Europa. Os parlamentares cobraram a criação de barreiras ecológicas para impedir a presença de alimentos que não estejam de acordo com os padrões ambientais europeus. Eles ainda citam o uso de hormônios de crescimento para argumentar que o acordo vai inundar os mercados locais de produtos que contêm riscos para a saúde pública. As principais queixas irão em torno da carne bovina, de frango e o açúcar, que tem forte produção na França e terão cotas de importação com tarifas baixas se o acordo for aceito. Sobre a cláusula de salvaguarda, um mecanismo usado para evitar surtos de importação, o grupo diz que serão tão eficazes como o uso de uma mangueira furada para extinguir um incêndio florestal. A oposição finaliza que está se mobilizando na Assembleia Nacional, no Senado e no Parlamento Europeu para barrar a retificação do acordo entre a União Europeia e Mercosul. O governo Macron já havia se manifestado preocupado com as políticas ambientais brasileiras e é voto incerto para aprovar o tratado. O Ministério da Agricultura brasileiro vê a relutância dos franceses como protecionismo e medo, mas garante a qualidade dos produtos brasileiros. A ministra Tereza Cristina disse nos últimos dias que se o acordo for aceito pelo Parlamento Europeu, as duas partes terão que ceder. O francês tem a parte agrícola muito protegida e ele tem a entrada do Brasil no seu mercado. Mas assim como nós vamos ter que ter alguma adaptação, eles também vão ter. Existe um protecionismo na Europa em torno da carne bovina, em torno do açúcar, do etanol. A pasta garantiu que os alimentos estão de acordo com padrões restritos e ressaltou a necessidade de desmistificar a imagem brasileira perante a Europa. Muito previsível esse movimento que os agricultores franceses estão fazendo. Eles têm hoje uma proteção absoluta, subsídios à vontade e o acordo da União Europeia com o Mercosul abre a perspectiva para que produtos de outros países, sobretudo os brasileiros, que são muito competitivos, entrem no mercado e prejudiquem, roubem mercado desses produtores franceses. O que eu acho que deveria mudar nesse momento é o linguajar das autoridades brasileiras que estão oferecendo matéria-prima para esta campanha dos produtores rurais franceses. No final de semana, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Amazônia é uma virgem que todo tarado de fora quer. Além do linguajar inadequado, mais próximo da mesa de boteco do que da presidência da República, esse tipo de frase oferece material para que esses agricultores façam essa campanha e a posição da França é essencial para a celebração do acordo, a celebração final que prevê a aprovação dos parlamentos locais. Então, são 28 países na União Europeia, espera-se que os países mais interessados no acordo pressionem a França para que não retarde a celebração final do acordo. Mas o Brasil não precisa oferecer material para esta campanha de protecionistas como os franceses. É, e ainda falando, Josias, sobre o acordo, as montadoras aqui no Brasil estão elogiando o acerto com a União Europeia, mas prevêm o caos se a reforma tributária não for aprovada. Repórter Marcelo Matos. O acordo do Mercosul com a União Europeia foi bem recebido pelo setor automotivo brasileiro, como um dos mais importantes e expressivos para o país, avalia o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. Esse é o maior acordo que o Brasil já assinou, ele é de uma dimensão muito importante para o Brasil, todos os estores estão afetados e isso é bom para a economia como um todo. No setor automobilístico, tem um cronograma de 15 anos de desgravação, com cota de 50 mil veículos durante o período de 7 anos, que vai ser alocado para o Mercosul e desses 50 mil, 32 mil serão alocados para o Brasil. Além disso, tem também uma redução tarifária para partes e peças e componentes, que também vai ajudar a indústria a ter um custo mais atrativo, principalmente nos itens de novas tecnologias que a indústria vai precisar no Brasil. Mas a abertura do comércio esbarra na alta carga tributária nacional, numa competição direta com o eficiente modelo europeu. Esse é o desafio nosso, como eu falei, o relógio está contando o tempo. Então agora o nosso desafio, junto com o governo, é reduzir o custo do Brasil, seja tributário, seja na logística, seja na burocracia, na simplificação, para que nós realmente tenhamos condições não só de importar, mas de exportar produtos para outros países na economia europeia. O presidente da Anfávia, que reúne as montadoras de veículos instalados no Brasil, Luiz Carlos Moraes, avalia que o acordo irá beneficiar outros setores industriais e a própria economia do Brasil. Aqui nós temos o lado oposto. Assim como o Brasil é muito competitivo em relação às commodities agrícolas e tem condições de exportar com muita rapidez e com muita eficiência, também o setor industrial brasileiro receia que produtos industrializados da Europa entrem no país com condições tarifárias vantajosas e que concorram aqui em desigualdade, uma vez que os produtos brasileiros têm uma incidência tributária muito forte. A carga tributária no Brasil é maior do que a carga tributária em alguns países da Europa. Então, aqui nós estamos vendo o outro lado da moeda. Os agricultores franceses receiam a concorrência com os produtos brasileiros, assim como os industriais brasileiros receiam a concorrência com os produtos industrializados vindos da Europa. Assim são feitos os acordos comerciais. Agora temos que chegar a um meio termo e para isso existem as cotas que preveem uma adaptação ao longo de anos. No caso, o setor automobilístico são 15 anos. Então, não é do dia para a noite. Os setores têm condições de se acomodar e o acordo pode ser viabilizado se nós formos mais competitivos. Onde não formos muito competitivos, a concorrência tende a nos elevar para o alto. Assim que funcionam os acordos comerciais. Oito horas, um minuto, oito e um. Rede, Rede, Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet. Através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, no oferecimento de Caoa Sherry, a marca que mais cresce no Brasil. Oito horas, dois minutos. Repita. Oito e dois. Seis empresas ligadas aos aliados do prefeito de Salvador, ACM Neto, recebem setecentos e quinze milhões de reais. Os contratos teriam sido firmados com a prefeitura entre janeiro de 2013 e julho de 2019. As empresas são de parentes de três secretários municipais. Um assessor da Casa Civil, um ex-deputado federal do DEM e de um assessor do gabinete de ACM Neto. As mais beneficiadas pelos repasses são Construtora BSM, Metrô Engenharia e Robles Serviços. Cade retoma julgamentos do cartel dos trens de São Paulo. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica deve punir dezesseis empresas por ligações com o esquema do cartel, que fraudou vinte e sete licitações. Os valores dos contratos somam nove vírgula quatro bilhões de reais e os desvios teriam ocorrido entre mil novecentos e noventa e oito e dois mil e treze. O período corresponde à gestão dos governos tucanos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. Pois é, na informação que nós demos agora há pouco sobre ACM Neto, Josias queria falar. Diga, Josias. Eu acho que esse tipo de informação preocupa pelo seguinte, ninguém quer proibir empresas de parentes de secretários ou de amigos de secretários de participar de certames licitatórios. Mas é muito importante que se verifique se houve licitação, se a licitação foi adequada. Num ambiente como o nosso, em que nós temos aí gente graúda, presa no setor empresarial, no setor político, já ficou verificado que o Estado estava praticamente ocupado pelas empreiteiras. É muito importante que esse tipo de contrato aí, no nascedouro, a gente verifique se há irregularidade. Porque não dá mais, né? Esse tipo de arranjo entre secretários, autoridades e conhecidos, parentes, precisa ficar tudo muito claro em pratos muito limpos. Índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobe para 44%. É o número mais alto registrado desde que o republicano chegou à Casa Branca, segundo uma pesquisa divulgada pelo jornal The Washington Post e pela emissora ABC. Em abril, o presidente norte-americano tinha 39% de aprovação. O aumento da popularidade de Trump acontece em meio à expansão econômica dos Estados Unidos, com um crescimento de 3,1% no primeiro trimestre de 2019. Está acontecendo nos Estados Unidos uma coisa que ocorre em todo o país que tem crescimento econômico. O presidente está sob forte questionamento, o Trump é um presidente polêmico, tem uma oposição muito forte. Agora, quando a economia vai bem, o presidente tende a extrair muitos benefícios desse resultado econômico. É o que Bolsonaro espera que ocorra no Brasil. Hoje, ele está em descenso nas pesquisas, está estabilizado aí em torno de um terço do apoio dos brasileiros, algo como entre 30% e 33%. E esse resultado se deve, sobretudo, ao fraco desempenho da economia. Nos Estados Unidos, economia deslanchando, o presidente tira todo o proveito possível. No Brasil, economia estagnada. O presidente tem hoje um patamar de popularidade menor do que ele teve quando se elegeu e só vai melhorar essa popularidade se a economia reagir. Polícia Federal e Força Aérea Brasileira fazem apreensão recorde de 450 quilos de cocaína em Roraima. A droga estava em um monomotor que foi interceptado e fez um pouso forçado na rodovia BR-174, em Iracema, no sul do estado. O piloto e um ocupante ainda tentaram fugir em uma moto, mas acabaram presos. Em depoimento, a dupla revelou que pegou a droga perto da fronteira do Brasil com a Venezuela, mas não informou o destino do entorpecente. Acusados de matar vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes são transferidos para a prisão federal em Porto Velho, em Rondônia. O sargento foi, aliás, o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz, estavam na penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A operação foi realizada pelo Departamento Penitenciário Nacional em sigilo no final de junho por motivo de segurança. A dupla também responde pela posse de 117 fuzis incompletos apreendidos em março na casa de um amigo de Rony Lessa. A semana do mês de julho começa com tempo firme em grande parte do país. No fim de semana tivemos o avanço de uma massa de ar polar e este sistema ainda garante uma manhã bem gelada entre áreas do centro-sul brasileiro. Gradativamente, a partir da tarde, com o tempo mais aberto, estável em grande parte do Brasil Central, as temperaturas voltam a aumentar um pouquinho com relação ao fim de semana. Mas ainda assim, a sensação de frio nas próximas manhãs será bastante elevada. Chuva mesmo hoje apenas na faixa leste nordestina e no extremo norte do Brasil. A temperatura máxima ainda alcança a casa dos 25 graus em Aracaju, faz 29 em Palmas e 30 graus em Cuiabá. Já em Belo Horizonte, máxima de 21. Em Porto Alegre, faz 17 durante a tarde. Na capital paulista e região metropolitana, os termômetros variam de 17 até pelo menos 20 graus durante a tarde. E a expectativa para terça-feira ainda é de uma manhã bem fria, com mínimo em torno de 10 graus apenas. A tarde faz 21. A tendência é de que de forma gradual, ao longo dessa semana, as temperaturas voltem a subir. Só que com relação às temperaturas já mais elevadas do início do mês de julho, a partir de agora a tendência é de temperaturas mais amenas, mais típicas da estação de inverno. Não há previsão de chuva significativa em São Paulo até o fim desta semana. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Oito horas nove minutos. Repita. Oito e nove. E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de mil e seiscentos metros quadrados com seis estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações. Podendo operar até quatro transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo game. Muito bom. E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e os jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distâncias. É o capitão contra quatro. Ele vem e ele já foi. A vitória é da Xa. A BBL é o ponto de encontro dos gamers. Espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos gamers, é só seguir a gente nas redes sociais. Arroba BBL e Esportes. A Jovem Pan é o canal de notícias número um aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo o primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de um milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tenha a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então. Inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tenha acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Oito e doze. Repita. Oito e doze. Projeto quer modernizar carroças de catadores de lixo aqui em São Paulo. Em áudio e vídeo, Marcela Rao. Eles fazem um trabalho árduo, difícil, penoso, mas essencial. São responsáveis por 90% do lixo reciclado no país. Isso mesmo, 90%. É muita coisa que os catadores de lixo fazem pelo nosso meio ambiente, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E não para por aí. 85% da população brasileira não tem acesso à coleta seletiva. Pois é, os catadores fazem mais do que muito governante. O Lucena, que é catador de lixo, há 28 anos, viralizou nas redes sociais por causa de uma frase que o mundano, que é grafiteiro, fez para ele na carroça dele, né? Que é essa frase aqui. Fala aí pra gente. Só que o ministro é melhor que o catador, ou ele faz mais que o catador, não existe. Claro que o catador faz mais que o ministro. O ministro usa só assinatura. O catador usa força e coragem para se dar uma cidade maravilhosa como São Paulo, como o Brasil e do mundo, que faz uma limpeza, que outros catadores e catadoras que não façam igual eles fazem no dia a dia. Daí a importância do trabalho dos catadores, que desde que existem, usam carroças e métodos tão precários de coleta. Foi pensando nisso que o ativista mundano criou o evento Carroças do Futuro, para discutir com especialistas de várias áreas novas formas de carroças. Protótipos de carroças mais modernas, que facilitem o trabalho dos catadores de lixo, foram criados em um evento aqui em São Paulo. A ideia é que a tecnologia mais barata e acessível ajude no trabalho deles. Bom, já já a gente complementa a matéria da Marcela, falando sobre os catadores aqui em São Paulo. E também eles sofrem muito com o frio, que muitos não têm um local certo para morar. E esse é um dos grandes problemas aqui na cidade de São Paulo, principalmente com as baixas temperaturas. Mais um rápido registro da movimentação pelas ruas e avenidas aqui de São Paulo. Mais cedo a gente falava sobre o tombamento de um caminhão na Avenida dos Bandeirantes. Foi uma carreta que tombou e causou a interdição de faixas da Rodovia dos Bandeirantes. Quatro faixas foram interditadas um pouco depois da saída do Rodoanel. Ainda não há informação sobre uma possível liberação. Felizmente o acidente não deixou feridos. Mas de qualquer forma, situação difícil nesse momento para quem está circulando nessa área da região metropolitana de São Paulo. Oito e quinze. Repita. Oito horas e quinze minutos. Oito horas e quinze minutos. O destaque no Jornal da Manhã de Vitória Abel. O fim de semana foi marcado por homenagens ao cantor e compositor João Gilberto. O pai da bossa nova morreu no último sábado aos oitenta e oito anos. No Rio de Janeiro, fãs se reuniram em rodas de samba para relembrar os sucessos do gênio musical. A bióloga Ana Amélia Lima lembra a importância e legado do cantor. Os jovens, eu acho que não todos, mas existe um legado, existe um grupo que aprecia também e que vai levar adiante esse legado que ele deixou. Um dia depois da morte de João Gilberto, a movimentação próximo ao prédio onde o cantor morava, no Leblon, era tranquila. Os vizinhos descrevem o cantor como alguém recluso há muitos anos. A administradora Maggie Debrot lembra que dificilmente ele era visto na rua. Nós ficamos um pouco afastados dele, mas o som dele nunca parou de estar presente nas nossas vidas, né? E agora vai continuar, vai sempre. Eu acho que ele é eterno para o Brasil. João Gilberto personificou um novo jeito de cantar e tocar violão, mudando para sempre a música brasileira. O jornalista e escritor Rui Castro, autor da biografia Chega de Saudade, que conta, entre outras histórias da Bossa Nova, a vida musical de João Gilberto, descreve o cantor como alguém sempre em busca da perfeição. Ele queria aperfeiçoar a perfeição. Esse foi o objetivo dele a vida toda. Ele tinha todo um conhecimento monumental do passado musical brasileiro, do samba, entre 1930 e 1960, e foi isso que permitiu a ele fazer a Bossa Nova. O perfeccionismo de João Gilberto também se refletia na dedicação às suas apresentações. O diretor e produtor de televisão, Newton Travesso, conta como foi um dos ensaios com o cantor, que participou da estreia do programa Senhor Ritmo, da TV Record. Apenas a passagem de som levou quase duas horas. Com toda a delicadeza e educação, João Gilberto começou a conversar com o nosso sonoplasta e acertar o som, o mais agudo, um pouco mais grave. E conversando com ele, ele foi acertando o microfone no violão, o microfone de voz, com uma dedicação e um carinho tão grande, que todos nós, em silêncio, ficamos acompanhando aquele ensaio. E quando terminou, ele disse, não deixa ninguém mexer nessa mesa sua de som. João Gilberto venceu dois prêmios Grammys. A última apresentação do cantor ocorreu em 2008. O velório do pai da Bossa Nova acontecerá hoje, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a partir das nove horas da manhã. Chega de saudade a realidade que... 8 e 18, 8 e 18. Fala, meus queridos, eu estou no canal Saúde, junto de colegas extraordinários, e nós estamos discutindo de maneira objetiva, temos o seu interesse. Se inscreva lá no nosso canal Saúde da Jovem Pan. Os principais fatos do Brasil e do mundo você encontra diariamente aqui no Giro de Notícias. São três edições diárias com vídeos de até três minutos para te informar sobre tudo o que está acontecendo. Então já sabe, se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan News, acompanhe as redes sociais da Pan e também o site jp.com.br. Máquinas na Pan, com Alex Rufo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Com esse discurso equivocado, alguns condutores fazem uso do celular ao volante, ao mesmo tempo que criticam indignados aqueles que checam mensagens e monitoram as redes sociais enquanto dirigem. Com muita frequência, a gente flagra nas ruas alguém usando o celular enquanto dirige, mesmo ciente dos riscos que essa atitude irresponsável pode provocar. O uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Esse é um dado da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Para se ter uma ideia, só no ano passado, nos Estados Unidos, mais de 4 mil pessoas morreram por acidentes causados por distração. O uso de celular aumenta em 400% o risco de sofrer um acidente de trânsito. O simples ato de enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, por exemplo, dirigindo a 80 km por hora, equivale a atravessar um campo de futebol com o seu carro de olhos totalmente vendados. Usar as redes sociais enquanto dirige é muito perigoso. Caso você precise usar esse sistema de navegação por aplicativo, faça de forma segura programando a sua rota antes de sair com o carro ou estacione em local seguro para programar o aparelho. Durante a navegação, deixe o celular em local visível para você, motorista, e não em local visível para quem está fora do carro. Eu digo isso porque temos também um problema relacionado à segurança com bandidagem. Os criminosos estão por aí e atacam quando você menos espera. E você se transforma em uma presa fácil, tendo o celular como isca para esse assalto. Isso vale também para bolsas, malas e mochilas. Nunca as deixe no banco do passageiro ou no banco de trás. Isso é um prato cheio para os assaltantes. Use sempre o porta-malas para preservar a segurança dos seus bens que você adquiriu com tanto esforço. Dá mais trabalho, mas também dói bem menos no seu bolso. Alex Rufo, Máquinas da Pan. Oito horas, vinte e um minutos. Repita. Oito horas, vinte e um minutos. Avalia o reflexo nas gôndolas dos supermercados. O resultado disso, muito provavelmente, os consumidores vão acabar sentindo nos próximos dias quando os preços começarem a subir. O que deve acontecer é que por nós não termos estoques, diferente do ano passado, quando nós tínhamos um estoque maior de feijão, o reflexo disso deve vir mais rápido. Aquilo que existe hoje e que escapou da geada, talvez dê para atender o mercado até metade de agosto, final de agosto. E, claro, o reflexo vai acontecer já. A queda da temperatura foi sentida fortemente no sul e sudeste. O Ibrafa analisa se houve a geada mais forte dos últimos 30 anos. O carioca é o mais consumido pelos brasileiros. E a recomendação agora é optar pelos outros tipos de feijão para enfrentar o período de preços mais altos. E ainda o impacto na economia e as baixas temperaturas, direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan. Daniel Lia, bom dia, Daniel. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Exato, os impactos na economia, os danos em decorrência desta geada, não só no feijão, né? O café também já começa a ser impactado, isto porque a geada atinge as plantações e com isto há as dificuldades aí para os produtores. Inclusive, o vice-presidente de uma grande cooperativa da região de Guaxupé, em Minas Gerais, Oswaldo Baquião Filho, destacou aí essa questão, os prejuízos em decorrência da geada do Forte Frio. O estrago da geada é razoavelmente grande. A gente está perto de uma lavoura com potencial produtivo muito bom para o próximo ano. E a gente vê que o que queimou foi esses ramos de crescimento que estavam preparados para produzir a partir de dois mil, em dois mil e vinte. Então, assim, a minha forma de entender é que a gente deve ter um problema bastante sério para a próxima safra de dois mil e vinte. Pois é, e o problema aí para os produtores, o feijão então deve ser impactado, o preço do feijão, também o preço do café e até mesmo de pesca, porque a pesca também está tendo algum tipo de problema em relação a esta questão do frio. Em contrapartida, os produtores de maçãs, a esse sim, estão comemorando, porque as macieiras precisam de um clima mais frio para se desenvolver. E com isto, os produtores estão comemorando a chegada principalmente àqueles que estão postados na região de Santa Catarina, no sul do país. Então, a geada vai provocando impactos, principalmente em relação aos preços, mas também melhora em outras partes, outros produtores que vão comemorando aí esta chegada do frio. Tiago? É, e Denise, no caso, a geada é diferente da neve. A neve cai, a geada se forma e queima a plantação, né? Exatamente, nós vimos em imagem, quem ainda está nos acompanhando com imagem, quando bate o sol, começa a secar toda a plantação, há perdas. Isso tem decorrência, provoca aumento de preços e nós estamos vendo alguns produtos básicos, como é o caso do feijão. A inflação segue bem comportada, as projeções estão bem abaixo do centro da meta. O problema, quando se fala na alta de preços desses produtos, é que pesa no poder de compra da população. São produtos que influenciam o orçamento das famílias, a feijão é um produto básico de consumo aí do brasileiro, e isso reduz o poder de compra. Agora, no momento em que já há muita preocupação com relação a isso, as pessoas têm que gastar mais com a alimentação, então, é uma coisa, a inflação está dentro da meta, sem dificuldades maiores, até se cogita a possibilidade de alguma redução dos juros nos próximos meses, na taxa básica de juros. E a outra é a questão do poder de compra. Isso já aconteceu no começo do ano, que nós tivemos uma pressão forte de alimentação, foi um dos itens que mais subiram naquele momento que a inflação estava mais pressionada, agora ela teve uma queda acentuada, até pela comparação com o mesmo mês do ano passado, quando nós sentimos todo o efeito da greve dos caminhoneiros, mas é um ponto que preocupa bastante, porque pode afetar o consumo, e consumo que já vem prejudicando o ritmo de atividade da economia. O Deniz, e hoje sai um data folha, que indicando, além da popularidade do presidente, indica também que os brasileiros têm mais medo da inflação do que o do desemprego, isso é curioso, né? É, as duas coisas estão muito relacionadas, né? A inflação deixa as pessoas com receio aí, porque elas sentem no dia a dia dificuldade de consumo, de bancar as despesas, vai corroendo o poder de compra, e o desemprego também é uma preocupação muito grande, nós tivemos até na semana passada, a divulgação de um levantamento da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que mostrou aumento do desemprego, num período em que nós não tivemos uma piora do mercado de trabalho. O mercado está ruim, com um desemprego muito elevado, mas mostrou estabilidade. Neste período de estabilidade, aumentou o receio em relação ao desemprego. Então, acho que é todo noticiário desfavorável, quanto ao andamento da economia, que é fato, a economia está crescendo muito pouco, vai crescer menos do que no ano passado, o desemprego permanece elevado, aumento da informalidade, e tem essa questão da composição do custo das famílias, até pela composição da inflação. E o preço dos alimentos, né? Exatamente, é uma conjuntura bastante desfavorável, e tem aumento de energia, teve mudança de bandeira de energia, então são despesas básicas que vão subindo, na média, você tem uma inflação baixa, até porque a economia está fraca. Então, aqueles preços de bens de consumo, de eletrodoméstico, eletroeletrônicos, de imóveis, tudo isso fica contido, porque o comerciante, o fabricante, tem medo de aumentar os preços e não vender mais. E isso garante, na média, uma inflação baixa, só que a inflação pessoal de cada um fica muito mais alta. Oito e vinte e oito. Repita. Oito e vinte e oito. A Jovem Pan leva ao ar uma campanha em favor da despoluição dos principais rios aqui da cidade. A despoluição do Rio Pinheiros. E a partir de agora, mais um capítulo da série, Os Repórteres do Rio Pinheiros, com Marcela Lorenzetto. Os Repórteres do Rio Pinheiros. Além da construção de coletores tronco para abarrar o esgoto, outros processos de despoluição, como a flotação, serão usados pelas empresas responsáveis para despoluir o Rio Pinheiros. No entanto, o mais importante hoje é conscientizar a população de que o rio é parte da nossa cidade. E só vai ficar limpo, de verdade, se a gente ajudar. No ecoponto da Vila Maria, quem chega para descartar os resíduos encontra também um espaço de lazer. Tem horta e até uma biblioteca, montada com materiais recicláveis e livros doados pela população. A supervisora de comunicação e conscientização ambiental, Paula Santos, explica que o objetivo é incentivar ainda mais o descarte consciente. O intuito é deixar o espaço agradável para que a gente consiga atrair mais munícipes, mostrando para ele que todo o resíduo, o lixo que é jogado aqui, pode ser transformado. Ele não precisa ser descartado num aterro. Os nossos aterros estão super saturados. Então, tudo que a gente puder reaproveitar, eles mostram que é possível fazer isso. E você também pode participar desta mobilização da Jovem Pan. O que você faz pela despoluição do Rio Pinheiros? Você pode enviar a sua história aqui para a Jovem Pan pelo seguinte e-mail. NovoRioPinheiros, arroba jovempan.com.br NovoRioPinheiros, arroba jovempan.com.br E todas as reportagens estão nas nossas plataformas Jovem Pan News, principalmente no YouTube. Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Caoa Sherry, a marca que mais cresce no Brasil. Olá, bom dia para você que desde cedo acompanha as notícias do Jornal da Manhã com som e com imagem. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Conheça a nossa transmissão digital por imagens, YouTube e Facebook pelo streaming do nosso site. Neste momento, a temperatura aqui na Avenida Paulista é de nove graus. Prepare o casaco. E nos destaques, o datafolio indica a aprovação do governo de trinta e três por cento pelos brasileiros. Hoje é segunda-feira, dia oito de julho de dois mil e dezenove. Oito horas, trinta minutos. Repita. Oito e meia. Estamos no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Na maior audiência do rádio. E agora, a maior audiência por imagens da internet. Grave o seu vídeo, comente as notícias do dia. Nosso WhatsApp é o nove trinta e um dezessete zero seiscentos e vinte. Nove trinta e um dezessete zero seiscentos e vinte. E se inscreva nos nossos canais. Jovem Pan News. Mais manchetes dessa edição do Jornal da Manhã. Governo Jair Bolsonaro é aprovado por trinta e três por cento da população, indica a pesquisa Datafolha. Para outros trinta e três por cento, o desempenho do presidente é ruim ou péssimo. E trinta e um por cento avaliam a gestão como regular. Essa pesquisa consolida a imagem de um país dividido. Note que o percentual de pessoas que aprovam o presidente, trinta e três por cento, é idêntico ao percentual daqueles que consideram a gestão Jair Bolsonaro ruim ou péssima. Também trinta e três por cento. Esse resultado não é muito diferente. A diferença ali no detalhe em relação a outro que foi feito em abril. Por isso, a consolidação. Vai ficando claro o seguinte. Jair Bolsonaro encolheu em relação ao que, ao prestígio que tinha na época da eleição. Ele hoje tem um patamar de popularidade comparável ao de Fernando Collor. O que aconteceu é que o presidente, eleito pelas forças que o apoiavam mais, o antipetismo, os brasileiros que não queriam a volta do PT de maneira nenhuma, ele perdeu ao longo dos primeiros meses de gestão esse eleitor antipetista, que foi para um acostamento e está à espera para verificar qual vai ser o desempenho do governo. Isso está muito relacionado à economia. Bolsonaro depende de uma melhora da economia. Ele vinha dizendo o que é verdade, que recebeu uma herança muito ruim dos governos do PT, do governo de Michel Temer. Ocorre que depois de seis meses, o eleitorado brasileiro começa a responsabilizar o presidente pelos resultados. Ele agora precisa apresentar resultados. Enquanto esses resultados não aparecem, ele fica apenas com o eleitorado que é mais fiel a ele, o Bolsonaro raiz. E tem a questão exatamente que o Josias ressaltou do andamento da economia. Há pouco eu falava do custo de vida, que aumentou bastante pela composição que nós tivemos, ao mesmo tempo em que há desemprego, aumento da informalidade que acaba levando a uma queda da renda. Em média, o emprego informal tem um rendimento 30% menor do que do emprego formal. Então, tudo isso cria um ambiente desfavorável. E há uma cobrança da posição do governo, mesmo que se fale que foi uma herança de governos anteriores e todo o desequilíbrio tem. Inclusive, essa necessidade de o governo focar muito as ações em cima da reforma da Previdência, tem a ver com a herança que recebeu. O imenso rombo das finanças públicas, que inclusive não dá muita margem para o governo agir, para tentar estimular a atividade econômica como costumava acontecer. O governo injetando dinheiro através de aumento de investimentos, contrário. Mas nós temos isso também no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios, uma contenção geral de investimentos e mesmo por parte do empresariado que está convivendo com essa situação agora. Hoje foi divulgado o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que nos últimos meses houve uma queda das encomendas do comércio, o que afeta a indústria e, consequentemente, afeta o mercado de trabalho. Então, nós estamos num ciclo ruim da economia que o governo tem de conseguir virar e ele pode perder popularidade no momento que a reforma da Previdência for aprovada e a economia não reagir como se espera. E não vai reagir de uma forma muito expressiva, de imediato. Tem essa questão da confiança, pode facilitar a retomada de investimentos, mas em termos concretos, de perspectiva da população, isso pode demorar um pouco mais. Dois anos após acordo de delação da Odebrecht, continuam sem explicação os pagamentos em dinheiro vivo de 14 milhões de reais. A quantia está atrelada, entre outros, aos codinomes Príncipe, Azeitona e Papai Noel, os dois últimos ligados à construção da Arena Corinthians. Muito curiosos esses dados, o jornal fez um cruzamento de uma planilha utilizada por uma transportadora que transportava propinas para as pessoas indicadas pela Odebrecht. Então, a transportadora pegava dinheiro vivo e entregava para os beneficiários de propinas. E verificou que parte dos beneficiários, identificados por apelidos que estavam naquelas planilhas do departamento de propinas da Odebrecht, receberam dinheiro, estão lá nas planilhas da transportadora, mas não aparecem na delação da Odebrecht, não aparece o esclarecimento de quem eram aquelas pessoas. É muito importante que se esclareça isso, porque a Odebrecht, é bom realçar, teve benefícios com a delação que fez. Fez um acordo judicial, se beneficiou de várias medidas de atenuantes de pena, o Marcelo Odebrecht, que deveria estar em cana, está em casa. Então, tudo isso foi benefício que a empreiteira obteve. Agora, é preciso que, na outra ponta, tudo esteja plenamente esclarecido. Enquanto não estiver, o contribuinte brasileiro, o brasileiro médio, não pode estar satisfeito com o negócio desse. É preciso esclarecer. O Partido Rede Sustentabilidade pedirá ao Supremo Tribunal Federal que suspenda qualquer investigação contra o jornalista Glenn Greenwald. O Tribunal de Contas da União apura a suspeita de que a Polícia Federal teria pedido ao COAF uma análise das movimentações financeiras do editor do site The Intercept. Olha, o pior erro que o governo pode cometer neste momento é tratar esse jornalista, esse editor do site The Intercept, que é o site que está publicando as mensagens vazadas de celulares de procuradores relacionando o Sérgio Moro aos procuradores da Lava Jato. O pior erro que pode ser cometido é tratar este personagem fora dos manuais. Então, o governo precisa tomar esse cuidado. Em segundo lugar, tem muita coisa mal esclarecida. O COAF, por exemplo, só pode agir quando provocado pela rede bancária. A rede bancária identifica uma movimentação atípica, aciona o COAF e o COAF verifica se tem algum tipo de problema, comunica ao Ministério Público. Então, é preciso verificar se aconteceu isso no caso do editor do site The Intercept. De resto, há uma interferência do TCU que é absolutamente anômala. O TCU não tem nada a ver com o COAF, o TCU cuida de contas do governo. O que é que o TCU tem a ver, tem que pedir agora explicações ao ministro da Economia. Isso não cabe ao tribunal, está muito esquisito e causou muita estranheza aos ministros do TCU que um dos seus pares, um dos ministros, tenha tomado essa iniciativa de pedir explicações ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Cidade de Urupema, na Serra Catarinense, registra a menor temperatura do ano até agora, menos 9,2 graus. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, com exceção do litoral, todas as outras regiões do estado registraram temperaturas abaixo de zero neste domingo. Prefeitura e Estado reforçam ações de assistência após mortes de moradores de rua em frio extremo. Foram três óbitos desde o início da onda de frio em São Paulo, que começou na quinta-feira da semana passada. Irã eleva tensões com os Estados Unidos ao anunciar o maior enriquecimento de urânio. O aumento pode servir para a produção de armas nucleares e deve provocar uma reação mais dura do presidente Donald Trump. Milhares de chineses protestam pelas ruas de Hong Kong e são contidos pela polícia nesta segunda-feira. Esse foi o primeiro ato significativo desde que o Parlamento do Território Autônomo foi invadido por manifestantes no início deste mês. Seleção dos Estados Unidos bate Holanda por 2 a 0 e é campeã pela quarta vez da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição na França teve estádios cheios e audiência recorde e terminou com gritos por igualdade de salários entre homens e mulheres. Favoritos, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic vencem no fim de semana e estão nas oitavas de final de Wimbledon. Os duplistas brasileiros Marcelo Melo e Marcelo de Moliner se enfrentam às nove da manhã de hoje por uma vaga nas quartas do torneio. Oito horas e trinta e nove minutos, oito e trinta e nove. BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Olha, o frio atinge o centro-sul do país e aqui em São Paulo, mortes de moradores de rua e para falar mais sobre esse assunto, o trabalho da Prefeitura está conosco o secretário adjunto de assistência e desenvolvimento social do município, Marcelo Del Bosco. Secretário, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, bom dia a todos vocês. O secretário, a Prefeitura já confirma essas três mortes dos moradores por causa realmente do frio? Não, não, não confirma. Está sendo, a Polícia Civil está fazendo esse trabalho, né? Sim. Até porque dessas três mortes, o primeiro, que foi o Gabriel, na Barra Funda, ele foi atendido pelo nosso serviço na quarta-feira, serviço de abordagem especializado e ele era dependente de álcool e droga e estava, e não aceitou o acolhimento, né, naquele momento e a gente tinha feito, né, o acompanhamento dele. Ele teve também acolhimento nosso em abril desse ano, mas era um dependente principalmente de álcool. E nesse dia da abordagem ele estava pedindo, né, necessitando da questão aí ligada muito ao álcool. Então esse é um caso. O segundo caso, que foi de um morador que não passou em nenhum serviço nosso, é, esse do Paris, esse morador, essa pessoa em situação de rua, é, também não é conhecido ali do, do, das pessoas ali da região e quando foi acionado o nosso serviço, tanto o nosso quanto o do SAMU, né, que é através também do nosso, do 156, é, ele já tinha falecido, ele foi atendido ali por, por comerciantes ali do local. O terceiro caso, que é o de Itaquera, é, é, o que nós temos aí constatado, então era de um, parece que ele foi retirado de uma escola ali que estava, que a noite é usada ali por algumas pessoas, questão de droga, e foi deixado do lado de fora nessa rua do Itaquera. Nós não tivemos nenhum chamado naquela rua, naquela noite, né, mas tivemos um, é, na região nós tivemos chamados, mas lá não. Mas independente disso, e a polícia civil está apurando para passar, independente disso, é, a perda de qualquer pessoa e qualquer pessoa em situação de rua, é muito triste para a gente e a gente tem que sempre estar melhorando o serviço nesse sentido. Secretário, a pergunta é de Josias de Souza, que está em Brasília, Josias. Secretário, como o senhor bem diz, a perda de qualquer vida é algo lamentável, né? O que eu queria saber é, é, hoje em São Paulo, qual é a situação dos moradores de rua? Quantos são e qual é a condição que a Prefeitura tem de atender a esta população de rua numa situação limite como essa que estamos vivendo agora, em que o frio é muito, é, duro? Sim, Josias, é, nós temos, eu, eu me baseio no último censo de dois mil e quinze e nós temos aproximadamente chegando a dezesseis mil pessoas, né, em situação de rua. Esse ano, a Prefeitura, é, agora no segundo semestre, já está programado, já saiu a licitação e programado, vai começar agora no início do segundo semestre, o novo censo, o censo de dois mil e dezenove, né? Nós temos uma estrutura grande, é, para essas pessoas em situação de rua, é, fora desde os equipamentos de, é, de acolhimento, são equipamentos que temos aí, é, quase dezoito mil e quinhentas vagas, né? Então, de acolhimento. E nesses equipamentos também temos vagas, é, mais duas mil e trezentas vagas, é, para criança e adolescente, que são serviços de acolhimento para criança e adolescente. E tem também os centros de convivências para, para essa população, é, para as pessoas em situação de rua. A grande questão é que, é, muitas dessas pessoas, elas têm, e chega a quase quarenta por cento, são pessoas que têm algum problema na área da saúde, né? Ou algum vício com álcool e droga, ou mesmo, ah, alguma deficiência intelectual, né? Então, a gente tem trabalhado, é, é, é uma junção entre as secretarias de assistência e desenvolvimento social e a secretaria de saúde do município, com consultório de rua. Então, se faz essa busca, é, essa abordagem especializada dessas pessoas para aumentar e criar esse vínculo, né? Esse fortalecimento de vínculo a essa pessoa que está em estado de vulnerabilidade. Então, com isso, a gente, é, está cada dia a mais aumentando essa, é, esse convencimento para estar nos nossos abrigos. E tem, é, José, uma, uma questão importante, é que tem essa porta de entrada, mas a gente tem que ter uma porta de saída, né? Uma autonomia dessas pessoas para inseri-las de novo na, na sociedade. Então, é, esse ano, o prefeito recebeu uma comissão de moradores, né? Da, pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, e um dos questionamentos é que, é, eles preferem esses lugares menores. Então, foi estabelecido que a república, né? Que a república, as pessoas, é, número menores de pessoas, né? A briga, é, acolhidas, e o prefeito no plano de metas, da, né? Nessa revisão do plano de metas, ele estabeleceu duas mil novas vagas para as repúblicas. Então, a gente tem trabalhado em cima disso. Essas são pessoas já que têm condições, né? De estarem morando, é, em, mais, é, sozinhas, né? A minha dúvida, sabe, secretário, era, é, qual é a diferença entre o trabalho, esse trabalho convencional, que é feito pela prefeitura, e que tem, é, perenidade, e essa situação atípica do frio, que, embora seja prevista o calendário do frio, aí, não, ninguém, é, não varia muito de ano pra ano, Eu queria saber o que é que a prefeitura faz de especial nessa época, que diferencia dos outros momentos, e eu queria lhe perguntar também, se o senhor acha adequada aquela defesa que fez o governo federal, sobretudo o ministro Osmar Terra, que em situações limites, e aí eu não sei se o frio se aplica, porque ali estava mais vinculado à política de drogas, se em situação limite o Estado pode ter uma, uma, pode retirar a força a pessoa da rua. Se nesse caso do frio, como é que funciona a abordagem, como é que os senhores trabalham, e se a pessoa pode optar por não atender ao chamamento da prefeitura? Certo, sobre a primeira pergunta sua, a partir do dia 20 de maio, é um período que nós fazemos da, da, baixas temperaturas, certo? Então, é, a partir do dia 20 de maio, que começou 20 de maio, até dia 20 de setembro, nós temos a operação, baixas temperaturas na prefeitura. A temperatura caiu, é, de 13 graus, né, abaixo de 13 graus, começa um fortalecimento dessas equipes, é, das, é, de abordagem, né, por todo o território da cidade de São Paulo, e também nós aditamos vagas, né, nós aumentamos o número de vagas, é, para os centros de acolhimento. Então, tanto na, no aumento de vagas para adultos, como também para crianças. E agora, semana passada, é, já estávamos preparados quando, do aviso que esse final de semana ia ser o final de semana mais frio, né, desse ano, é, a noite mais fria desse ano, nós também, é, estamos fazendo alojamentos temporários, né, esses alojamentos aí não precisa, porque aqui em São Paulo, é, nós temos um trabalho, é forte com as organizações sociais, né, com as organizações, a sociedade civil, elas trabalham em termos de colaboração, né, em parcerias com a prefeitura. Então, há um fortalecimento dessa abordagem, e fora o fortalecimento, um aumento também das vagas no centro de acolhimento. Agora, nós, é, elas não são obrigadas a, a, a aceitar esse acolhimento. Então, o que a prefeitura, em parceria da Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança do município de São Paulo, e a Secretaria de Assistência Social, é, esse trabalho, tanto dessa abordagem, quando não aceita esse acolhimento, é, todas as nossas viaturas têm cobertores, né, água, para poder, é, pelo menos, se não aceitar o acolhimento, receber aí cobertores, para, para poder aí, ter, não passar esse frio. Bom, conversamos no Jornal da Manhã com o secretário adjunto de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, Marcelo Del Bosco. Secretário, bom trabalho, boa semana, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição, um grande abraço. Agora são oito horas e quarenta e oito minutos. Repita, oito e quarenta e oito. O ministro da Saúde afirma que o Brasil não será mais irresponsável após a reforma da Previdência. Em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que é importante virar a página da reforma da Previdência para que o Brasil receba mais investimentos. Mandetta disse que a proposta sinaliza para o mundo que o Brasil vai deixar de ser irresponsável. Ao cruzar esse portal de um país que era irresponsável fiscalmente para um país responsável, a gente imagina que mais recursos entrarão no país, mais investimentos virão para cá, mais pessoas apostarão no país. O ministro da Saúde afirmou também que após a aprovação da Previdência, outras reformas vão poder tramitar no Congresso. É preciso votar, fazer as modificações queiram votar, mas nós precisamos virar essa página e ir para a reforma tributária, reforma do Pacto Federativo, melhoria do sistema de saúde, educação, porque a gente só vai pagar essa dívida social brasileira através de educação de qualidade. O governo espera economizar cerca de um trilhão de reais em 10 anos com a aprovação da reforma da Previdência. 8 horas 50 minutos, 8 e 50. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web Rádio, para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso, na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Queridos, obrigado pela sua audiência. Mostre para os seus amigos, ajude as pessoas. Esse é o lema, quanto mais as pessoas você ajuda, mais isso volta para a gente. E o Canal Saúde é um trabalho de utilidade fantástica para acabar com mitos, com temas e com profissionais extremamente atualizados. Vem com a gente no Canal Saúde. Se você é fã de cinema e do cantor Bob Dylan, eu tenho uma dica especial para você. Já está disponível no catálogo da Netflix o documentário Rolling Thunder Review, dirigido pelo Martin Scorsese. Bob Dylan não é um assunto estranho ao Martin Scorsese. Ele já dirigiu um documentário sobre o artista intitulado No Direction Home. No entanto, essa nova empreitada, ele mistura dados concretos, fatos da realidade, com informações ficcionais para contar um pouco mais sobre o Bob Dylan, sobre uma famosa turnê que ele fez na década de 70. Martin Scorsese, como os fãs sabem, é fã de blues, conhece muito sobre o assunto. Isso, aliado ao conhecimento que ele tem sobre cinema, que todos nós já pudemos comprovar, fazem desse documentário, que estreou recentemente na Netflix, uma produção imperdível, uma produção com muitas informações, muitas qualidades que merecem ser vistas, merecem ser apreciadas. Já é um dos melhores lançamentos do ano. Assistam. Oito horas, cinquenta e três minutos. Repita. Oito e cinquenta e três. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Loja e 100. Super mês de aniversário. Venha fazer a festa. Olha o Gabriel, que bolão, que bolão, que ganha a mão, que sentia pro Gabriel. Gabriel tem com ele, eu aqui na ponta, tem contigo pedindo. Gabriel dominou, que eu não sou. Chega a semanha, vamos, vamos, até o gol. O continente está de lotado, geral empolgado. O gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol, o gol. É o nono título do Brasil na Copa América, direto para o estudo de vidro da redação da Jovem Pan. Agora o futuro da seleção. Bom dia, Flávio Prado. Bom dia, bom dia, Tiago. Bom dia, amigo do Jornal da Manhã. Bom, não deixa nada de extraordinário. O Brasil ganhou por exclusão, empatou duas vezes, empatou com a Venezuela, empatou com o Paraguai, não conseguiu mostrar um futebol de alto nível. Ontem jogou de maneira reativa, fechado e contra-atacando, com uma defesa, assim, bem consistente, firme, mas com muitas dificuldades na criação. E jogou duas vezes contra o Peru, uma equipe medíocre, que acabou engrossando para o Brasil ontem. Teve muitas dificuldades para criar. O destaque foi o Everton Cebolinha, que é um jogador que não era conhecido internacionalmente, o único que jogou, né, que atua aqui no futebol brasileiro, e que agora deverá ser negociado com o exterior. Então foi, talvez, o dado mais positivo. O destaque, Daniel Alves, tem 36 anos. Não dá para se... Não sei se é uma boa ou se é uma má notícia para o futebol brasileiro, já que o jogador de 36 anos teria 38 na Copa do Mundo. E é complicado. Ontem o Brasil foi prejudicado, como foi muito favorecido contra a Argentina. Ontem foi prejudicado, acabou tendo um pênalti inexistente marcado. O Gabriel Jesus foi expulso injustamente e saiu fazendo um papelão, chorou, repetiu o Thiago Silva, né, mais um brasileiro chorando para o mundo inteiro ver. O Gabriel, quando saiu, fez um gesto de roubo. Isso foi muito ironizado pela imprensa argentina, que escreveu, o Brasil ganhou a Copa Come, aí põe o gesto do Gabriel Jesus. E, além disso, o jornal Olé, da Argentina, mostrou a seleção brasileira como campeã, mas com as máscaras do Salvador Dalí, da Casa de Papel. Então, os títulos são os ladrões da Casa de Papel. Foi a ironia da imprensa argentina, que também não tem o que reclamar, que a Argentina também foi ridícula, embora tenha sido muito prejudicada no jogo contra o Brasil, e uma expulsão que não tem o menor sentido do Lionel Messi no último sábado. Agora, o Brasil ainda faz dois amistosos e depois eliminatórias no ano que vem, quando a coisa pega para valer. Na CONCACAF, o México venceu a Copa Ouro, ganhou dos Estados Unidos na final por 1x0, o gol de Jônatas dos Santos, que é filho de um ex-jogador de São Paulo, chamado Zizinho, dos anos 70, 80. E ele é irmão de Giovanni dos Santos, jogou no Barcelona, fez o gol da vitória. Futebol feminino dos Estados Unidos venceu, ganhou da Holanda, mas o futebol europeu vai se aproximando do nível de jogo das americanas, que hoje são realmente as melhores do mundo. E a notícia mais importante do dia, hoje atingimos o quinto mês das mortes no Ninho do Urubu, foram 10 garotos mortos e 16 feridos. O Flamengo tem três acordos assinados com as famílias, oito travados. E agora, a doutora Gislaine Nunes, que vive dando olé nos cartolas, ela vai muito bem quando entra em ações trabalhistas, quando entra em ações contra clubes de futebol, ela vai entrar contra o clube e contra a CBF, como passiva e solidária, pela emissão do certificado de que o Flamengo, tinha aí, estava o certificado, assinado pelo Marco Paulo de Onero, que o Flamengo era um clube capacitado para receber os garotos, que tinha plenas condições, ela deu um alvará de competência para o Flamengo, e aconteceu essa tragédia, 10 mortes e 16 feridos. Dona Gislaine vai para cima, oito casos estão travados, e esse caso é do Riquelmo, o garotinho que morreu, e contratou a doutora Gislaine, a Flamengo e a CBF terão problemas, porque ela não dá moleza para esse tipo de coisa e faz muito bem. Afinal, praticamente, vamos dizer que esses meninos foram assassinados lá no Ninho do Urubu, que aliás já está funcionando. Pois não, Tiago? Não, não, e nunca é demais lembrar, claro que o clima é de comemoração do título da seleção, mas hoje é oito de julho, há cinco anos você lembra bem o que aconteceu, né, em 2014. São cinco anos do sete a um. Ah, hoje, também. É, é verdade, oito de julho. E cinco e cinco meses do Ninho do Urubu. É, oito de julho não é um dia muito positivo para o futebol brasileiro, não, embora hoje comemore a Copa América, onde, repito, o Brasil ganhou, mas ganhou por exclusão. Bom dia. Bom trabalho. Bom, e deixando o futebol de lado, o episódio falando do Messi aí, né, o Vampeta tem Copa, o Messi não tem, é bom lembrar. Bom, deixando o futebol de lado, mas falando agora sobre a política, mas ontem no Maracanã, além do presidente da república, uma comitiva de ministros, os ministros que se dizem otimistas com a aprovação da reforma da Previdência. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Depois do título da Copa América, o objetivo agora é conquistar a aprovação da reforma da Previdência. Essa foi a mensagem deixada por vários representantes do governo neste domingo do Maracanã, onde estiveram acompanhando o presidente Bolsonaro e assistindo em loco a vitória do Brasil sobre o Peru por 3 a 1 na final da Copa América. Vários ministros de Estado estiveram no Maracanã neste domingo. Paulo Guedes da Economia, Sérgio Moro da Justiça, Augusto Heleno, Bento Albuquerque, Osmar Terra, Ernesto Araújo, entre outros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, espera que essa semana seja decisiva para a aprovação da reforma da Previdência. Comece agora com o Brasil campeão e ao longo da semana a gente aprova a Previdência. Valtteri Bottas completou, Valtteri Bottas completou, pode na terceira colocação, pode na terceira colocação. É, só um probleminha na reportagem do Rio de Janeiro, falando sobre não só a conquista do Brasil, mas a comitiva de ministros, também alguns políticos estavam lá, como o Darcísio Peronde, parlamentar, acompanhando o jogo do Brasil e depois falando sobre a reforma da Previdência. Essa reforma é a reforma que pode ser aprovada, não é, Josias? Josias, pelo menos na primeira votação prevista para esta quarta-feira. Não sei se na quinta já aconteceria uma segunda votação. Talvez só na semana que vem é esperar para ver, não é, Josias? Assim como nós não podemos ser ultra-otimistas em relação ao desempenho da seleção brasileira, que ganhou a Copa América, é verdade, mas nós temos que começar a pensar já nas eliminatórias e o time vai precisar passar por adaptações, assim também é com a economia. a reforma da Previdência é um estágio necessário. Ganhamos a Copa América, também precisamos aprovar a reforma da Previdência e ela deve ser aprovada. Mas não dá para ser otimista como fez crer aí o ministro da Economia numa declaração dada ali em ambiente de euforia, no estádio, não é? porque a reforma da Previdência ela é um passo, mas a caminhada é muito longa. Ela depende de outras reformas econômicas, como a da tributária, por exemplo, e depende de providências adicionais que o governo tem que tomar. E aparentemente a equipe do Paulo Guedes está preparando essas medidas, mas não dá para você criar uma expectativa de que tudo vai se resolver no dia seguinte à aprovação da reforma da Previdência. Não vai, o caminho é longo. E nesta participação do presidente Bolsonaro aí no estádio do Maracanã, o Nelson Rodrigues, nosso famoso cronista, costumava dizer que no Maracanã até minuto de silêncio é vaiado, né? Então o presidente experimentou ali aplausos e também vaias. Ele tinha programado uma descida ao gramado no intervalo do jogo, não foi, sabiamente não foi, porque ele seria a atração principal se descesse ao gramado no intervalo. Não foi porque viu que o ambiente não era de todo amistoso para ele, mas ele fez ali alguns, não foi uma participação artificial, porque todo mundo sabe que o presidente gosta de futebol. Mas tendo ido ao estádio, ele talvez devesse ter evitado a descida para a entrega das premiações, para a solenidade de entrega das premiações. tendo aceitado o convite para participar da entrega da premiação, ele talvez devesse ter evitado se interferir na comemoração dos jogadores. Ele tirou uma foto ali, no meio dos jogadores, ele ficou em mais destaque até do que o treinador Tite, que aliás não gostou da participação do Bolsonaro, isso ficou evidente nas imagens, e depois também na entrevista do treinador, quando perguntaram a ele sobre o Bolsonaro, ele evitou responder, e disse que aquilo era futebol, que era preciso falar de futebol. Então a intervenção do Bolsonaro, enfim, não foi artificial, porque insisto, ele gosta disso, todo mundo sabe que ele gosta disso, mas verificou-se no estádio aquilo que está refletido nas pesquisas. O país dividido, o presidente teve o apoio ali do seu, da sua plateia, e foi também vaiado. Isso mostra que há limites para a exploração de símbolos, há limites para a esperteza política. Nove horas, quatro minutos. Repeta. Nove e quatro. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil, e o frio no centro-sul. Heloísa Pereira, você Heloísa. Olá Tiago e a todos que acompanham a Jovem Pan. A semana passada terminou com muita chuva, por causa da passagem de uma frente fria. Atrás dela, veio uma massa de ar polar fria e seca, que derrubou as temperaturas. Neste início de semana, essa massa de ar ainda predomina em toda a região sudeste do Brasil, garantindo tempo firme, mas ainda com temperaturas mais baixas. O friozinho perde intensidade com relação ao fim de semana, nos próximos dias, mas mesmo assim, a partir de agora, a tendência de temperaturas mais amenas, bem mais típicas da estação de inverno. Durante a tarde desta segunda-feira, a máxima fica em torno de 17 até 20 graus entre a capital paulista e a região metropolitana. Nas cidades de Campinas, Piracicaba e também na região de Valinhos, a temperatura fica em torno de 20 graus durante a tarde. Para a terça-feira, começaremos o dia ainda com muito frio, mínima de 10 graus apenas na capital paulista. À tarde, a temperatura fica em torno de 21 graus. No decorrer desta semana, não há expectativa de chuva significativa sobre o estado de São Paulo. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia. Eloísa Pereira, agora com vocês nos estúdios da Jovem Pan. É a temperatura mais baixa registrada no fim de semana em Urupema, menos 9,2 graus Celsius. E a situação em Santa Catarina. Quem traz a informação é a repórter da rede Jovem Pan, Lene Junsec. Olá, bom dia para você e também ao ouvinte internauta da Jovem Pan News. E aqui em Santa Catarina, mais uma vez, nós tivemos um amanhecer gelado com temperaturas abaixo de zero nesta manhã de segunda-feira. No dia de ontem, o frio foi bem mais intenso quando em Urupema, por exemplo, foi registrado 9,2 graus negativos. A cidade literalmente congelou. A cascata que fica próximo ao Morro das Torres virou o principal ponto turístico da cidade na Serra Catarinense quando toda a água congelou no dia de ontem. No amanhecer de hoje, a temperatura foi um pouco mais amena quando foi registrado menos 4 graus na Serra Catarinense, na cidade de Urupema. Aqui em Rio do Sul, fica a 120 quilômetros aproximadamente da serra e nesse momento está zero grau na cidade. A gente segue acompanhando as notícias e principalmente com relação ao turista que vem aqui para o Estado, porque a Serra do Rio do Rastro, um dos principais cartões postais de Santa Catarina, está parcialmente interditada. Polícia Rodoviária do Estado e também Corpo de Bombeiros realizam ações para retirar o gelo da pista. Por isso, durante todo o final de semana, ela acabou ficando em meia pista para garantir a segurança de quem transitava pelo local. De acordo com os meteorologistas, a temperatura deve melhorar nesta semana aqui no Estado, já que a onda de frio está se afastando de Santa Catarina. Mas ainda vem muito frio por aqui. Nove horas, sete minutos, nove e sete. Em meio às reformas, grupos e lobbies dobram na Câmara dos Deputados. Dados da mesa diretora obtidas pelo jornal Estado de São Paulo mostram que 359 organizações têm pessoas autorizadas a circular na casa para defender agendas. O número é muito maior do que a 181 que estavam registradas até a última legislatura. No entanto, a quantidade pode ser ainda maior, já que cada um dos 513 deputados pode autorizar temporariamente a emissão de crachás para esses representantes. Deusias. Essa questão dos lobbies já se tentou, inclusive, aprovar vários projetos de lei regulamentando a atuação dos lobbies. É muito curioso o que ocorre na Câmara e nesse momento de aprovação de reformas, esses lobbies se intensificam. O mais dramático nessa matéria é que o brasileiro pobre é o único que não tem lobby no Congresso Nacional. Piloto morre durante o voo e copiloto faz pouso de emergência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O voo seguia de barreiras na Bahia para a Americana em São Paulo, quando o condutor do avião, Benedito Fernando Riz, de 59 anos, passou mal. O copiloto Matheus Pascote então assumiu o comando da aeronave e solicitou atendimento médico para o colega. No entanto, segundo a infra-aero, quando o avião pousou, o piloto já estava morto. Ator Cameron Boyce morre aos 20 anos em Los Angeles, Estados Unidos. O astro do Disney Channel sofreu uma convulsão enquanto dormia. Segundo familiares, o ator, o ataque foi consequência de uma doença que ele sofria, sem revelar mais detalhes sobre o ocorrido. Boyce atuou em filmes como Espelhos do Medo em 2008 e Gente Grande em 2010, antes de ir para o Disney Channel. Polícia Civil de Comodoro, no Mato Grosso, apreende mais de 500 pedras de diamantes extraídas ilegalmente de terras indígenas. Dois homens foram presos, incluindo um ex-assessor da Assembleia Legislativa. Em depoimento, a dupla afirmou que as pedras foram extraídas da reserva de Roosevelt, em Rondônia, e seriam comercializadas em Diamantina, Minas Gerais. Ambos responderão pelo crime de receptação de bens da União. Brasileira é encontrada morta em quarto de hotel em Santiago, no Chile. Giovanna Elias Bardi, de 35 anos, morava em Sorocaba, no interior de São Paulo, e trabalhava como tradutora. A causa da morte está sendo investigada. A família da brasileira desembarcou no Chile, nesse final de semana, para tratar dos trâmites do translado do corpo. Hora? Agora são nove e dez. Repita. Nove e dez. Bom, como nós já destacamos aqui, a reforma da Previdência pode ser votada em primeiro turno, ainda nessa semana, e o ministro Nix Lorenzoni afirma que existe uma margem pé no chão de 330 votos para aprovar a proposta sem desidratação da economia de quase um trilhão. Conosco, Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia. E essas declarações do ministro. Acho que a ideia da reforma da Previdência está muito bem sedimentada já na população e no Congresso. A gente não pode negar o mérito do presidente Bolsonaro, do governo, do ministro Guedes. Afinal de contas, quem colocou o Rogério Marinho lá, quem colocou o próprio ministro Paulo Guedes, que foi um dos grandes responsáveis por essa reforma e por esse número de um trilhão, que até do ponto de vista de marketing foi muito importante para criar ali uma marca d'água, foi o próprio presidente Bolsonaro. Então, ele tem mérito. Agora, a coisa ficou maior do que ele. O próprio presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, do PL, deu uma declaração numa entrevista ao Globo esse fim de semana, dizendo que entregaram mais do que o presidente pediu e ainda lembrou que o presidente está dividido ali entre o lado liberal, que é esse que escolheu o ministro Paulo Guedes, apontou o Rogério Marinho, e que é a reforma, e o lado populista, que é o lado mau, bem de toda a sua vida de atuação no Congresso, depois de sete mandatos, como um corporativista. Quer dizer, o próprio presidente fez o lobby ali dos policiais, tentou ver o lado da sua base eleitoral, que iria afetar a reforma, não o número em si específico dos policiais, eles falam em 2 bilhões em 10 anos, o governo diz que é mais, mas por aquela ideia de abrir a porta e passa um boi, passa uma boiada. Muita gente ia vir depois pedindo também algum tipo de tratamento especial. Então, no caso ali, em específico dessa questão, eu diria até que o Centrão, o tão demonizado Centrão, agiu para proteger mais a reforma do governo e do ministro Paulo Guedes, do que o próprio presidente. Então, é aquela história, que nem o Neymar, né? Ninguém é insubstituível. Tem alguns que acham que a reforma vai ser aprovada e com essa boa economia, apesar do governo, tem outros que acham que é por causa do governo, talvez seja alguma coisa no meio do caminho, talvez já seja uma força independente, um mérito do próprio país, da sociedade, do Congresso, como um todo, com, obviamente, o reconhecimento dos méritos, como eu disse, do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Ô, Constantino, e afinal, Jair Bolsonaro foi aplaudido ou vaiado no Maracanã? Isso importa? É, essa é outra questão interessante, né? Porque não importa tanto. Agora, o próprio presidente, com esse lado, Mr. Jack and Dr. Hyde, o lado do populista falando mais alto, o próprio presidente inflou essa questão, falando que ia fazer o teste do povo, que ia descer no gramado, isso ia dizer qual era o grau de apoio do povo em relação ao Sérgio Moro e a ele. Então, ele levantou essa bola. Só que no Maracanã, a gente sabe que vai até um minuto de silêncio, como dizia Nelson Rodrigues. Então, na verdade, eu não acho que é tão relevante. Vamos olhar as pesquisas? E saiu a pesquisa nova da Datafolha, 33% aprovam o governo, 33% são contra. Então, eu diria, e eu sou cético com essas pesquisas, elas erraram muita coisa para trás, mas é algum instrumento, algum termômetro que nós temos que usar. Eu diria que deve capturar bastante, perto aí da realidade. Está dividido a população. Por quê? Porque o presidente tem feito muitas coisas boas, mas ele fica levantando para a plateia, jogando para essa plateia dele, e criou uma expectativa muito grande com a vitória, mas o povo quer resultado, o povo quer ver a vitória. Então, de novo, 13 milhões de desempregados, a economia caindo, as previsões para o PIB já estão abaixo de 0,85% esse ano. Antes falava quase em 1,5%, 2%. Então, as pessoas estão ficando mais impacientes. Isso está sendo capturado por essa sensação de vaiarem, e as pesquisas mostram também que já tem quase o mesmo número de pessoas que aprovam e pessoas que desaprovam o governo. Então, é isso. O presidente tem que entender o seguinte, não dá para ficar só jogando para a plateia, mitando, como a gente diz. Tem que entregar resultado. Sem resultado, isso aí, essa popularidade vai desabar e a tendência é ele ser vaiado cada vez mais em lugar público. Rodrigo Constantino, boa semana para você, bom trabalho. Obrigado, boa semana. 9 horas 15 minutos, repita. 9,15. Denise, um boletim Fox. Falando em entregar resultado, o resultado deste ano pode não ser muito bom no que se refere ao crescimento. O mercado cortou de novo a previsão do PIB agora de 2019. Foi a 19ª queda consecutiva. Toda semana tem relatório Fox e a 19ª semana em que há um corte agora para 0,82%. Lembrando que isso ainda está acima da projeção do próprio Banco Central, que é do governo. Então, nós temos a projeção do Banco Central em 0,8%, que indica que o mercado ainda pode reduzir mais. Tem muita gente no mercado contando com a possibilidade de uma expansão de 0,5%. Claro que tem aqueles mais otimistas que acreditam que mais no finalzinho do ano ainda possa haver uma reação. Mas exatamente pela necessidade de estímulos à economia que o mercado espera que a taxa básica de juros caia ainda neste ano para 5,5%. E em relação à inflação, por enquanto, nenhum problema. Inflação, a projeção está em 3,8%. O centro da meta é 4,25%. Portanto, a inflação ainda pode subir um pouco sem comprometer a meta e sem comprometer essa possibilidade de alguma redução da taxa básica de juros que está muito relacionada hoje exatamente à aprovação da reforma da Previdência. O Banco Central vai avaliar o cenário na reunião que tem neste final de mês do Copom. E se houver um avanço da reforma da Previdência, se houver a sinalização de inflação ainda dentro da meta, é possível que já venha algum corte. 9,16. Repita. 9,16. BTG Digital. Baixe o app e invista. Você já ouviu falar do café maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia... Saúde. Corpo, mente e espírito. Doutor Zé Ballos. Hoje eu vou falar sobre a cistite, sobre a ficção urinária recorrente no adulto jovem. É muito comum a menina, quando tem a iniciação na vida sexual, costuma ter as infecções. Além da orientação de urinar após a relação sexual e outras orientações de higiene mais básicas, é muito importante entender que se você trata uma infecção urinária, você mata uma barreira protetora dessas infecções, que são os lactobacilos, que são dependentes de uma suquinha que fica no revestimento da vagina e esse açuquinha é dependente do estrogênio. Então, a primeira coisa que precisa fazer antes de ficar tratando toda hora a infecção urinária é falar com a sua ginecologista para ver como é que está o crescimento e o epitélio vaginal aonde os lactobacilos habitam. É muito fácil corrigir isso. Você pode colocar até transitoriamente um hormônio estrogênio local e depois você semeia com lactobacilos que você pode mandar manipular. Uma vez que a flora bacteriana vaginal com lactobacilos, os bacilos de Dordelan, estão presentes, fica muito mais difícil você ter essas infecções urinárias. Então, atenção! Se está tendo uma infecção atrás da outra, procura o imunologista ou o ginecologista a melhorar a imunidade local porque a natureza é sábia. Obviamente, o lugar é quente e úmido. Ele é propício a candida, a fungos e também a outras bactérias patogênicas da via urinária feminina. Obrigado pela sua audiência e se você quiser se aprofundar e conhecer os outros vídeos que estão fantásticos, entre no canal Saúde. Corpo, Mente e Espírito Doutor Zebalos Salve, salve! Estou aqui para avisar você que das 18h às 20h, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta, às 18h em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos is. E não se esqueça de se inscrever lá. Agora são nove e dezenove, e nove horas e dezenove minutos direto para Brasília. O Senado decide amanhã se preso deve pagar por despesas na cadeia. Repórter Levi Guimarães. O Senado analisa um projeto que obriga o preso a devolver para o Estado o dinheiro gasto com ele enquanto esteve encarcerado. A lei atual já prevê o ressarcimento, mas a proposta busca tornar a regra mais clara. O texto prevê maneiras diferentes de acordo com a condição financeira do detento. Quem tem condições financeiras de pagar vai ter que fazer isso imediatamente, como afirma a relatora senadora Soraya Tronick do PSL. O presidiário que tem condições financeiras que pague de pronto. Cada unidade prisional tem que saber o valor da sua diária tal qual um hotel. Mas nós brasileiros não vamos pagar esse hotel. Esse hotel custa dez vezes mais do que uma criança na escola. A parte polêmica do projeto está nas regras para o preso que não possui condições de ressarcir o Estado. Segundo a proposta, se o presídio não tiver condições de oferecer um trabalho ao presidiário, ele não precisa pagar. Caso contrário, parte do valor do salário do preso é revertido no pagamento, como diz a relatora. E quando há a possibilidade, esse presidiário vai arcar com até um quarto do seu salário para ressarcir as despesas que ele causou ao presídio. Outro ponto do projeto é que caso um preso sem condições de arcar com esses custos melhore sua condição de vida depois que sair da prisão, ele também vai ter que destinar um quarto do salário para o Estado. A questão gera fortes divergências no plenário e foi questionada pela senadora Simone Tebet do MDB. Poderemos estar discriminando essa pessoa ainda mais que já sai na testa com carimbo de ex-presidiário que precisa sustentar sua família, precisa encontrar um trabalho e às vezes tirar 25% do seu salário ainda que sejam dois, três salários mínimos para ressarcir o Estado nós não podemos esquecer que nós estamos tirando um dinheiro que vai para a família. A regra também foi criticada pelo líder do PT o senador Humberto Costa. O objetivo principal é ampliar o encarceramento no país é endurecer as leis é fazer com que o aprisionamento seja ao mesmo tempo um castigo que se perpetua. O projeto seria votado na semana passada mas com as divergências entre os partidos foi retirado de pauta. Caso haja acordo algumas mudanças podem ser feitas ao texto e a proposta votada nesta terça-feira. De Brasília Levi Guimarães. Esse tipo de projeto pode ser uma perda de tempo se ele não tiver conexão com a realidade qual é a realidade dos presídios brasileiros hoje? O Estado não manda nas penitenciárias quem manda são as facções criminosas então o presidiário novo chega no presídio ele tem que escolher se vai para a facção A ou para a facção B e ele fica vinculado àquela facção inclusive depois que sai da cadeia se ele não fizer o que a facção deseja fora da cadeia a facção mata familiares mata o próprio preso o ex-preso então é preciso ter uma conexão com a realidade qual é a realidade? O Estado precisa retomar o controle sobre os presídios e depois é razoável que o presidiário trabalhe para pagar o custeio da sua permanência na prisão isso é o que precisa ser feito e não ficar imaginando que vai cobrar depois que o sujeito deixar a cadeia o sujeito não consegue nem emprego depois que deixa a cadeia é ilusão imaginar que ele vai conseguir uma autonomia financeira capaz de permitir que ele promova esse ressarcimento ao Estado só quem pode pagar hoje já devia estar sendo cobrado se não é são os presos ricos da Lava Jato gente como Eduardo Cunha gente como Lula por exemplo já devia estar pagando a sua estadia do resto é fantasia imaginar que o presidiário pode pagar pela sua permanência na cadeia ele tem que trabalhar na cadeia isso é que tem que ser providenciado nove horas vinte e quatro minutos repeta nove vinte e quatro bom otimistas o governo e o presidente da Câmara esperam votar ou pelo menos aprovar a reforma da Previdência com uma boa margem no plenário já em primeiro turno nessa semana continuamos em Brasília agora o repórter Antônio Maldonado a reforma da Previdência começa a ser discutida pelo plenário da Câmara nesta semana o texto precisa passar por dois turnos de votação e contar com o apoio de pelo menos trezentos e oito deputados em cada um deles para ser encaminhado ao Senado a expectativa do presidente da casa deputado Rodrigo Maia é que a PEC comece a ser votada nesta terça-feira ele recebeu diversos líderes partidários e representantes do governo na residência oficial ao longo do final de semana para tratar justamente da tramitação da proposta em uma demonstração de que tudo está sendo feito em comum acordo o secretário da Previdência Rogério Marinho chegou para o encontro falando ao telefone com o relator do texto o deputado Samuel Moreira após a reunião Maia evitou fazer uma projeção de um possível placar para a votação da reforma mas disse que espera a aprovação da PEC com uma boa margem temos que ter a tese que o importante é ganhar então nós vamos ganhar uma boa margem para uma matéria que até um ano atrás era muito difícil você chegar nesse momento com uma perspectiva de vitória então acho que esse ambiente que é o mais importante que é um ambiente de compreensão do parlamento e se o parlamento hoje compreende a importância da matéria é porque a sociedade compreende porque o parlamento é o reflexo do que a sociedade pensa se a proposta for aprovada com uma margem considerável de votos em primeiro turno os deputados podem tentar aprovar um requerimento de quebra de interstício a ideia é dispensar o prazo de cinco sessões que o regimento prevê entre a primeira e a segunda votação de uma PEC e assim possibilitar que ela seja aprovada em dois turnos já nesta semana o fato é que o Palácio do Planalto como mostra o novo responsável pela articulação com o Congresso o ministro da Secretaria de Governo general Luiz Eduardo Ramos está confiante de que a reforma será aprovada logo e com a potência fiscal que a área econômica esperava estamos confiantes muito o presidente Bolsonaro sabia que eu vim aqui a ideia é construir soluções para a votação antes de embarcar para o Rio de Janeiro onde acompanhou a final da Copa América neste domingo o presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que o placar da votação da Previdência seria positivo tal como o da partida da seleção brasileira antes de iniciar a votação da reforma da Previdência no plenário a Câmara precisa realizar pelo menos duas sessões o que deve acontecer na noite desta segunda e na manhã de terça a partir daí a ideia é realizar sessões na tarde e noite de terça nos três períodos de quarta e ao longo da manhã e tarde de quinta-feira o presidente da Câmara já convocou trabalhos para todos esses dias e os parlamentares que não comparecerem tomarão falta e terão ponto cortado tudo para tentar agilizar o processo ao máximo e cumprir o cronograma estabelecido ainda quando a reforma chegou ao Congresso de aprovar a PEC na Câmara e enviar para o Senado antes do recesso que começa na semana que vem de Brasília Antônio Maldonado Josias o ministro da Casa Civil Nix Lorenzoni afirmou nesta segunda-feira que a tendência é de que o texto da reforma aprovada na Comissão Especial na semana passada seja o mesmo apreciado no plenário da Casa sem alterações para ele a mudança que pode conceder benefícios a policiais federais será conversada até o último minuto mas o ministro acredita ter pouco espaço para garantir a inclusão sem prejudicar o trâmite e o cronograma da reforma da Previdência na Câmara é saber se como passou lá vai passar no plenário né Josias esse é o drama você vê que o ministro dá essa declaração dizendo que espera que no caso dos policiais por exemplo as regras mais favoráveis aos policiais não passem mas o chefe dele o presidente da república faz um movimento contrário então nós precisamos observar os detalhes é fato que há uma maioria hoje ou pelo menos todas as lideranças dizem isso o governo diz isso uma maioria para aprovar a reforma da Previdência portanto é amplamente favorável o cenário de aprovação da reforma que precisa de 308 votos para passar depois vem uma fase que é mais complicada é a fase da votação dos destaques então você vai ter a aprovação do texto base que deve ser ocorre ali na primeira hora da sessão depois de muita discussão aprova-se o texto base a partir daí começa a votar os destaques destaque para suprimir e destaque para incluir coisas no projeto para suprimir ou para incluir é preciso ter os mesmos 308 votos necessários à aprovação do texto base então é essa ginástica que nós vamos observar na sessão de terça-feira aprova-se o texto base depois vem a votação dos destaques na votação dos destaques é que nós vamos saber se essa palavra do ministro Onix Lorenzoni vai se verificar no plenário ou não porque pode haver uma maioria conjuntural para aprovar vantagens para os policiais há deputados que estão dizendo o seguinte por que é que eu vou me indispor com a corporação dos policiais se o próprio presidente da república está defendendo que a situação deles seja suavizada na reforma então o Bolsonaro não ajuda esse processo de votação dos detalhes dos destaques perdão depois de votados os destaques aí vem um outro obstáculo que o governo precisa ultrapassar que é o seguinte pela regimento interno a diferença entre a votação de um turno e do outro primeiro e segundo turno tem que haver um intervalo de cinco sessões isso impediria o governo de aprovar toda a reforma da previdência nesta semana aprova-se o primeiro turno se tudo correr dentro do que está programado mas o segundo turno tem que aguardar cinco sessões para superar esse intervalo precisaria haver um acordo e esse acordo não existe porque a oposição fará uma obstrução ferrenha pelo menos é essa a perspectiva então é preciso saber se o governo terá voto também para aprovar os destaques para rejeitar e aprovar destaques na segunda fase de votação e depois é preciso saber se o governo terá força para eliminar esses cinco dias de intervalo entre a votação do primeiro turno e do segundo turno Denise As discussões deste último final de semana que prosseguem hoje são com dois objetivos de um lado garantir os votos necessários mais de 308 votos para aprovação do texto base na comissão que foi aprovado pela comissão especial a aprovação também pelo plenário da câmara e tem a questão de preservar esse texto que foi aprovado pela comissão especial para não que não haja mais perdas em termos das projeções de economia de gastos que o sistema previdenciário deve ter nos próximos 10 anos todas as projeções são feitas em um prazo maior e as alterações que foram colocadas nesse texto antes da votação na comissão especial já representaram uma perda de cerca de 80 bilhões em relação ao que se pretendia com o texto anterior que já tinha sido modificado agora a previsão é de uma economia de 990 bilhões de reais isso no prazo de 10 anos lembrando que o governo queria 1 trilhão em 200 então já está longe disso agora qualquer flexibilização de regras pode acarretar uma redução do resultado final esperado e esse resultado é fundamental para se ter uma confiança em relação a evolução das contas públicas para que se saia desse risco fiscal que o Brasil vive e que atrapalha muito o processo de retomada do crescimento mexe com confiança do empresariado mexe com confiança de investidores que podem trazer dinheiro aqui para o Brasil inclusive para programas de concessões de privatizações não é só dinheiro de mercado financeiro não então é importante o resultado que se vai obter também em termos fiscais fora aprovação claro mas há uma boa aposta e agora Rodrigo Maia está falando a possibilidade de votação nesta semana a conclusão então talvez ele vá tentar esse acordo do que o José falou 932 932 Jovem Pan pela reforma da Previdência a opinião do empresário João Amoedo reforma da Previdência é fundamental a gente tem um rumbo hoje em 2018 de 290 bilhões de reais isso faz com que o Estado acaba se endividando mais não consiga dar uma previsibilidade impeça o crescimento então é fundamental a gente ter o equilíbrio dessas contas e a reforma vem nessa linha quer dizer sem contas equilibradas a gente vai ter dificuldade em atrair investimentos para o Brasil e colocar o Brasil de volta na rota do crescimento sem que ela exista quer dizer ter um problema sério nas contas isso vai mexer na classificação de risco do Brasil vai tornar a taxa de risco aqui maior exigir mais capital e exigir mais spread para aqueles que queiram investir aqui e isso vai contra a geração de emprego que é tudo que o Brasil precisa hoje Nova Previdência justa para todos urgente para o Brasil os ouvintes e os internautas também mandam mensagens falando sobre a reforma da Previdência o nosso WhatsApp está sempre aberto para você 974-65-1630 974-65-1630 agora a opinião dos nossos ouvintes e internautas Olá pessoal eu sou Ed Alex do Espírito Santo e eu vim aqui deixar um recadinho para o povo brasileiro gente vamos aprovar essa reforma vamos dar apoio ao nosso governo vamos acabar com esses privilégios eu agradeço ao Jovem Pan por estar fazendo dando essa oportunidade da gente poder se unir da gente poder buscar essa vitória nossa essa vitória vai ser nossa e eu tenho certeza que o Brasil vai ser motivo de orgulho para o mundo todo a gente vai ser um exemplo você é um país uma grande nação mas isso depende de nós nós brasileiros nos unimos neste momento não vamos deixar os políticos defender os interesses deles só deles vamos defender o nosso interesse porque eles estão lá para isso vamos pressionar vamos buscar obrigado pessoal eu tenho certeza que a gente vai conseguir forte abraço Olá amigos da Jovem Pan eu sou o Vitor de São Paulo eu não tenho tempo de recolhimento não estou nem um pouco preocupado com essa questão de aposentadoria porque eu defendo a possibilidade de ter saúde me conservar e trabalhar para ter o meu sustento independente de estado me dar isso ou não eu me chamo Paulo falo aqui de São Paulo e sou totalmente a favor da reforma da Previdência então está na hora da gente reformar a Previdência fazer com que cada um contribua com a sua própria aposentadoria e óbvio mexer na lei trabalhista também para que seja um pouco mais fácil contratar senão a gente fica criando muitas distorções e o que acontece é que algumas pessoas podem se dar muito mal então eu estou aí na luta para que isso mude Nova Previdência justa para todos urgente para o Brasil nove horas trinta e cinco minutos repita nove e trinta e cinco uma polêmica aqui em São Paulo o estado quer cobrar alunos por gastos com vandalismo em escolas em Aldivídeo Marcelo Matos município e estado de São Paulo discutem leis para responsabilizar alunos por vandalismo e agressões a professores no legislativo paulistano o vereador Gilberto Nascimento Júnior garante respeitar o ECA o estatuto da criança e adolescente mas propõe uma visão educacional que passa pelo ressarcimento dos prejuízos financeiros então chamar esses meninos para realmente participarem dessas oficinas olha vamos consertar a carteira sim vai ter o custo da carteira chama seus pais vamos responsabilizá-los também a isso vamos ter que pintar a parede então vamos pegar num sábado aqui fazer esse trabalho de pintar a parede e claro a gente também colocou esse gatilho na questão social para que as escolas tenham o direito e tenham na verdade tenham a obrigação de em não comparecendo o aluno em não comparecendo o pai para essas medidas de recuperação do patrimônio ou até desses traumas aí das professoras que eles possam que eles tenham a obrigação de falar com a assistência social para suspensão dos programas sociais que aquelas famílias participam em âmbito estadual o governador de São Paulo João Dória também defende uma legislação nesse sentido aluno que depredar escola pública ele vai ter que pagar pela depredação não importa qual seja a sua condição socioeconômica onde ele viva qual a escola depredou vai pagar e se ele não pagar ele será penalizado judicialmente nós com isso também vamos fazer um chamamento aos pais desses alunos para que de maneira responsável eduquem os seus filhos e comandem as suas famílias para formar uma nova geração de estudantes de brasileiros que trabalhem e respeitem as pessoas e o patrimônio público não respeitou será penalizado e a pena começa com o pagamento o ressarcimento integral de qualquer objeto em sala de aula ou na escola que venha a ser destruído e também os custos advindos de qualquer agressão física a professores ou gestores das escolas públicas no estado de São Paulo o vereador Gilberto Nascimento Filho sustenta que dados do sindicato estadual dos professores apontam que 52% dos profissionais alegam que já foram agredidos no ambiente escolar é uma informação sobre a agenda do governador de São Paulo João Dória depois de Nova Iorque em mais um movimento agora para cumprir a promessa de campanha de desestatizar as empresas paulistas nessa segunda-feira o governador começa uma nova jornada internacional de encontros nesse momento ele está em Londres com reuniões com investidores e agora o objetivo é tentar vender o plano de concessões e as PPPs do governo do estado aos investidores de fora a meta do Tucano é promover pelo menos 220 concessões e PPPs até o final da atual gestão José queria falar sobre a questão da educação diga José é verdade nessa matéria que você menciona do Dória ele está se antecipando na prática o governo federal não está adiantando as desestatizações parcerias com a iniciativa aprovada nesse caso ele concorre com o governo federal que está atrasado nisso e que se estima vai anunciar alguma coisa nessa matéria agora depois da aprovação da reforma da Previdência na Câmara em relação a questão das escolas eu acho que é essencial que o estado trate desse assunto não é concebível que professoras sejam agredidas e que o patrimônio público já tão precário nessa área de escolas seja depredado sem que não ocorra nenhuma consequência as famílias tem que ter consciência de que não basta colocar filho no mundo é preciso que as famílias cuidem da educação dos seus filhos e hoje o que está acontecendo em alguns casos é que a família está delegando integralmente a educação à escola e a escola não tem condições de a escola já é precária não tem condições de dar esta educação na sua completude e a família está se desobrigando desse papel então nos casos em que isso ocorre é essencial chamar a família à responsabilidade mas é essencial também que o estado não abdique da sua função social é preciso ver o que está acontecendo com aquele menino que está transgredindo ou agredindo o professor ou depredando o patrimônio público então sem prejuízo de uma coisa o lado social é preciso prestar atenção também as famílias trazendo-as para responsabilidade olha o que está acontecendo é responsabilidade da família e os pais tem que pagar de alguma maneira e quando digo pagar não é simplesmente pagar financeiramente tem que se responsabilizar pelo problema e é função também do estado cumprir esse papel trazer os pais para dentro do problema repita 9h40 bom direto para o Rio de Janeiro falar sobre João Gilberto hoje o velório o repórter Rodrigo Viga acompanha oi Viga muito bom dia bom dia para você bom dia para o vinte internauta da Jovem Pan a gente fala bom dia de forma protocolar né Tiago porque a perda de João Gilberto não deixa de ser um dia triste para os amantes da boa música da MPB da Bossa Nova e também do talento do legado deixado aí pelo cantor e compositor o corpo dele chegou bem cedo aqui atrás para quem está nos acompanhando pela internet pelas redes sociais Teatro Municipal do Rio de Janeiro que é uma curiosidade chama Municipal mas é administrado pelo governo do estado do Rio de Janeiro chegou por volta de oito horas da manhã ou até um pouquinho antes disso o velório ainda está fechado está sendo uma cerimônia por enquanto reservada amigos próximos e também aparentes a atriz Glória chegou agora há pouco também alguns parentes de João Gilberto já se fazem presente aqui no saguão principal do Teatro Municipal do Rio de Janeiro no saguão de entrada local inclusive o municipal de última apresentação do João Gilberto aqui em território local em território fluminense meu caro Tiago ouvintes e internautas da Jovem Pan também muitas coroas de flores estão sendo enviadas para essa despedida para esse adeus a João Gilberto que morreu no último sábado em seu apartamento no bairro do Leblon zona sul do Rio de Janeiro aos oitenta e oito anos de idade o corpo dele vai ser revelado aqui no municipal até mais ou menos duas da tarde quando sai em cortejo em direção a Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro o desejo da família que o corpo seja sepultado seja enterrado no cemitério de parque da colina em Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro se foi o bruxo de Juazeiro se foi também o pai da Boa Sanova e um gigante João Gilberto sendo velado agora neste momento aqui no teatro municipal o palco da sua última apresentação por aqui que vá e descanse em paz né meu caro Tiago é isso Viga você continua acompanhando daqui a pouco a palavra dos amigos dos músicos dos familiares pessoas que vão passar por aí durante todo o dia e o Josias também queria falar nessa 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 morte de de João Gilberto no sábado ele vivia recluso nos últimos anos e os jornais não é Josias trazem muitas informações falando sobre a reclusão dele sobre a forma como que existe uma grande disputa em relação a direitos que ele chegou a vender depois tentou recuperar ele ele passava por uma situação difícil nos últimos anos não é Josias? é verdade muito triste aliás esse aspecto né dessa fase final da vida do João Gilberto que não não faz jus a trajetória dele né a gente fala tanto das mazelas do Brasil é preciso também enaltecer aquilo que a gente tem de bom né João Gilberto é tornou-se um patrimônio mundial né e a origem dele sendo brasileira é isso projetou o Brasil de uma forma positiva no mundo há um eu sou um músico amador me interessei por música por causa de João Gilberto por causa da Bossa Nova fui estudar saxofone porque me encantei com esse universo da Bossa Nova e tive a oportunidade de estudar um pouco da trajetória do João Gilberto e é muito triste isso que ocorre com a morte dele esse cenário em que ele vivia uma vida pessoal dele tão conturbada né ele tem um disco que é icônico é um disco que ele gravou com Stan Getz Getz e Gilberto esse disco é uma é um é um patrimônio mundial como disse é uma é uma coisa reconhecida em toda parte e você vê é o prestígio do João Gilberto ele era reconhecido muito fora do Brasil ele se fez nos Estados Unidos muito difícil que um 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 artista brasileiro se faça como ele se fez nos Estados Unidos e é reconhecido até hoje todo mundo é enaltece e reconhece a importância de João Gilberto então é uma pena que ele tenha morrido neste cenário de familiar conturbado em que os direitos sobre a obra dele estejam sob questão né venderam os direitos quer dizer uma coisa meio conturbada ali agora nada disso apaga a importância de João Gilberto para a música brasileira e para a música mundial é esse trecho aqui que a gente está recuperando o regional está colocando no ar Guedes e Gilberto é o disco citado pelo nosso Josias e Souza aqui na Jovem Pan é a coisa mais linda que eu já vi passar nove horas quarenta e cinco minutos repita nove aqui na Jovem Pan o compromisso é com a notícia Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira das quatorze às quinze horas nos canais do YouTube Facebook da Jovem Pan News Saúde Saúde Mental e Bem-Estar Doutora Camila Eventos como a tragédia da escola Raul Brasil em Suzano deixam cicatrizes emocionais que levam mais tempo para se recuperarem que as físicas as experiências traumáticas desencadeiam respostas fisiológicas tão intensas que são até capazes de alterar circuitos cerebrais e o que a gente tem visto em estudos recentes em indivíduos que desenvolvem transtorno de estresse pós-trauma é que há até inclusive um aumento da atividade do hemisfério cerebral direito que é responsável pelo processamento emocional e uma diminuição na atividade do hemisfério esquerdo que é responsável pelo raciocínio lógico e verbal nessas pessoas com transtorno de estresse pós-trauma ou seja há uma resposta cerebral que acompanha os sintomas mais comuns do PTSD ou transtorno de estresse pós-trauma e nesses casos o apoio da família de amigos e profissionais de saúde mental vai ser ainda mais importante se quiser sugerir algum tema ou tiver alguma dúvida escreva pra mim doutoracamila arroba jovempan.com.br até a próxima saúde mental e bem-estar doutora Camila esse é o canal Jovem Pan News no Youtube aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV tem debates discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país além dos seus programas favoritos da Jovem Pan então já sabe né dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações quando a gente estiver no ar Jovem Pan News informação credibilidade e o melhor time do jornalismo 9 horas 48 minutos repita 9 e 48 a Polícia Federal está cumprindo na manhã de hoje dois mandados de prisão para fins de extradição de cidadãos italianos suspeitos de trabalhar para o braço da máfia italiana na América do Sul grupo baseado na região da Calabria no sul da Itália controlaria 40% dos envios globais de cocaína sendo o principal esquema criminoso importador para a Europa um dos presos já tem condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas na Itália o outro filho do primeiro criminoso ocupava ao menos três apartamentos na cobertura de um prédio de alto padrão no litoral de São Paulo os dois estavam foragidos desde 2014 notícia ainda de que eles teriam passado por Portugal e a Argentina se utilizando de nomes falsos e a Polícia Federal agora encontrou os dois envolvidos o Tribunal Penal Internacional condenou nessa segunda-feira o chefe de guerra do Congo Bosco na Tanga por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por abusos cometidos em 2002 e 2003 na região nordeste da República Democrática do país conhecido como Terminator na Tanga matou um padre e foi considerado culpado por ordenar estupros de mulheres e meninas uma delas de nove anos e a pena deve ser anunciada na próxima audiência já na Grécia o novo primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis tomou posse oficialmente nessa segunda-feira no Palácio Presidencial em Atenas um dia depois da vitória dele nas eleições legislativas aliás o fim de semana foi movimentado na Grécia como determina a tradução no país onde não existe divisão de igreja e estado o líder do partido conservador Nova Democracia integrante de uma dinastia de políticos gregos prestou juramentos sobre uma bíblia Mitsotakis que liderou as pesquisas de opinião durante a campanha foi o principal adversário de Alex Tsipras ligado ao mundo empresarial e diplomado em Harvard ele foi ministro da reforma administrativa no último governo conservador entre 2012 e 2014 a Grécia não é Denise que ainda se recupera de uma crise econômica sem dúvida alguma inclusive o governo anterior de esquerda ele teve de reverter várias das propostas que apresentou ainda na época de campanha porque teve de se render as condições da economia teve de se submeter a um programa muito mais austero que tendo em vista a necessidade de promover o ajuste fiscal então a realidade que acaba se impondo é mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil por mais que se queira estimular a atividade o governo tem que lidar com muita seriedade com a questão do ajuste do desequilíbrio fiscal na verdade e nós tivemos aí a divulgação hoje do IGPDI como mostrando uma inflação ainda baixa mas mais pressionada especialmente no atacado o IGPDI subiu 0,63% em junho a alta no ano é de 4,4% e em 12 meses de 6,04% o IPA que é a média de preço no atacado subiu 0,83% matérias-primas e alguns alimentos subindo no atacado e o índice da construção também teve um avanço importante por causa da alta de material de construção em 0,88% portanto do atacado temos a inflação um pouco mais pressionada e na abertura dos negócios hoje o mercado financeiro o dólar cai 0,36% cotação de venda do comercial em 3,80 3,80 reais e o mercado na expectativa de avanços da reforma da previdência o que deve alavancar é um bom desempenho movimento tranquilo de mercado nesta semana hoje movimento mais esvaziado porque amanhã é feriado em São Paulo é e só uma informação que acaba de chegar a safra de café de Minas foi atingida pela geada nesse domingo José de Souza diga José esse cenário que a Denise traz e ela tem razão quando diz que o governo tem que prestar muita atenção no comportamento da economia e nas providências que precisam ser adotadas é essencial para o Brasil que o presidente Bolsonaro se compenetre nisso que se concentre nisso economia retomada do emprego hoje a gente está vivendo um ambiente bem fazejo com a expectativa positiva em relação a perspectiva de aprovação da reforma da previdência mas isso não basta a gente não pode nem festejar os baixos índices de inflação porque a gente sabe que a inflação está baixa porque a economia não tem atividade então não tem como a inflação crescer porque ninguém está comprando as empresas não tem como aumentar preço então até o bom desempenho da inflação é um indicador de que a nossa economia está paralisada esse é o momento do presidente se concentrar o governo se concentrar aproveitar esta fase positiva que a Câmara começou a trabalhar enganchar novas reformas e sair com as providências que independem do Congresso o governo precisa trabalhar agir nessa área econômica e há um déficit de ação espera-se que essa ação surja agora depois da deliberação na Câmara não precisa nem esperar o Senado é preciso agir rapidamente agora 9 horas 54 minutos repita 9h54 Petrobras terá que se desfazer do gasoduto Brasil-Bolívia a saída faz parte do acordo firmado entre a estatal e o CAD que visa abrir o mercado de gás no país e será avaliado nesta segunda-feira pelo colegiado caso o acerto seja confirmado as importações brasileiras de gás devem cair pelo menos 10 milhões e metros cúbicos por dia o gasoduto Brasil-Bolívia é o principal canal de transporte de gás do país passando por Mato Grosso do Sul São Paulo Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul essa história também é uma novela exatamente essa é uma novela mas em relação ao gás há expectativas muito favoráveis exatamente por mudanças que estão relacionadas a Petrobras ela deixando de lado alguns monopólios em relação ao transporte e isso pode atrair investimento privado fora descobertas que tivemos em relação ao gás isso pode ser uma grande alavanca de crescimento mais à frente porque energia tem um custo muito caro para o Brasil e o gás mais barato que se espera que venha de todas essas mudanças pode garantir inclusive fornecimento de energia pelas termoelétricas com custo menor termoelétricas que são responsáveis por aquele acréscimo as bandeiras que a gente paga mais no setor de energia e outros fatores porque a gente não consegue nem acompanhar direito os motivos dos vários aumentos que temos na tarifa de energia apenas essa questão da bandeira que é um pouco mais visível mas é isso há uma expectativa muito favorável em relação ao gás Steve Wander será submetido a transplante renal em setembro o músico fez a revelação em Londres neste fim de semana onde se apresentou no festival British Summer Time Steve Wander aproveitou a ocasião para tranquilizar os fãs e contar que já tem um doador o artista de 69 anos ainda informou que fará mais 3 shows antes da cirurgia delações não citam destino de 14 milhões de reais pagos pela Odebrecht o levantamento do jornal Estado de São Paulo revela que a quantia foi repassada aos codinomes ainda não identificados na lista do departamento de propina da empresa as entregas teriam ocorrido entre maio de 2013 e maio de 2015 período em que a empreiteira teria repassado 200 milhões de reais quase dois anos e meio depois de o esquema ter sido revelado ficou acordado com a Procuradoria Geral da República que os 77 executivos delatores revelariam o destino dos repasses poeta Paulo Bonfim morre aos 93 anos em São Paulo o integrante da Academia Paulista de Letras estava internado na capital e faleceu em decorrência de complicações após uma queda Paulo Bonfim teve o primeiro livro Antônio Triste publicado em 1947 e em 1981 foi eleito intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores o velório do poeta acontece nesta manhã no Palácio da Justiça e o sepultamento será realizado no Cemitério da Consolação em São Paulo Sérgio Moro relaciona a final da Copa América a Operação Lava Jato no Twitter o ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que a decisão na competição entre Brasil e Peru representava o clássico dos países que mais atuaram contra a corrupção no continente Moro ainda destacou a cooperação bilateral para o avanço da operação o ministro acompanhou a vitória da seleção brasileira no Maracanã neste domingo ao lado do presidente Jair Bolsonaro e outros membros do governo olha o ministro Sérgio Moro está tentando se readequar se reposicionar em cena eu diria que ele hoje está mais próximo de 2022 de uma candidatura em 2022 do que de uma poltrona de ministro do Supremo que deve vagar em 2020 com a aposentadoria do ministro Celso de Mello então ele agora está presente em estádio já tinha ido ao jogo do Flamengo em Brasília agora foi ao jogo da seleção e o ministro nesse reposicionamento precisa tomar cuidado com as suas analogias ele evidentemente a gente entende o que ele quis dizer que a Lava Jato evoluiu muito no Brasil e no Peru então ele quis dizer que o jogo era um reflexo desta evolução que também no campo a coisa correu bem como correu na Lava Jato no Brasil e no Peru precisa tomar cuidado porque numa Copa América em que o Messi saiu dizendo que houve roubo em favor do Brasil você falar em Lava Jato pode não ser a melhor analogia Papa Francisco pede corredores humanitários para socorrer migrantes mais necessitados o pontífice deu a declaração ao citar o bombardeio na Líbia que matou pelo menos 40 pessoas no início do mês em discurso neste domingo Papa Francisco classificou como intolerável ataque e pediu uma resposta da comunidade internacional cerca de 300 migrantes continuam detidos no centro de Itajura na periferia leste da capital da Líbia Trípoli 9h59 repita 9h59 minutos e ponto final nesta edição do nosso Jornal da Manhã Josias de Souza boa semana bom trabalho e qualquer dia esperamos uma apresentação sua de saxofone um abração espera sentado Tiago um abraço bom dia a todos feliz até mais tarde até mais tarde bom dia a todos ouvinte e internauta continue conosco acompanhando a programação da Jovem Pan sempre por imagens aqui na Jovem Pan um abraço